Pronto, agora sim Então Pessoal, boa noite Nós Nos juntamos, nos reunimos Visando Trabalhar essa divulgação Do Profimático dos Professores da Rede A intenção, como sempre É fortalecer a educação Fortalecer o ensino matemático Fortalecer os profissionais da educação A terem maior qualificação Que é muito bom Profissional e fortalecer os projetos Que estão sendo trabalhados em conjunto Nesse caso, o Profimático Que é um trabalho em conjunto, Secretaria de Educação Universidade Federal de Ceará Capes Com toda uma estrutura À frente do professor Jorge Lira Que é cientista-chefe, não só isso Mas alguém que nós temos muito apreço Que é o líder do GPMAC Então, tudo para que A gente possa construir cada vez mais Oportunidades, tanto Para o professor Na sua formação continuada Como levar para o nosso aluno O que tem de maior qualidade Esse aluno tem que receber a melhor qualidade do ensino Para que ele, sim, possa lá nas próximas gerações Ver outras coisas Se fortalecer como cidadão E, quem sabe, criando aí vínculos Outros matemáticos vão surgindo Outros professores de matemática vão surgindo Essa é a ideia E que a gente possa Cada vez mais juntos Fazendo frente Cada vez mais frente E fortalecer o ensino De matemática no nosso país Que sofre hoje Uma dicotomia muito grande Quando se fala em pesquisa Em alta pesquisa Estamos lá em cima Quando se fala em educação básica Estamos lá embaixo Então a gente precisa Talvez aí juntar esses dois polos E aí conseguir Fazer com que a estrutura da educação básica Finalmente seja de excelência Para os jovens que vão surgindo E eu acredito sinceramente Que é assim que a gente consegue um país melhor Então nós agradecemos A presença de todos vocês Agradecemos a presença do professor Jorge Lira Do Otécio Da Melisa Que nós vamos estruturar esse momento E nós possamos aproveitar E quem não fez a inscrição ainda Poder fazer Poder tirar as suas dúvidas A gente vai iniciar com a fala do professor Jorge Dando aquele amparo De como funciona Como é que o projeto As ideias Por trás Como foi que tudo surgiu Professor Jorge Você pode iniciar Muito obrigado Pela presença Obrigado, Fábio Antes de mais nada Mais uma vez Boa noite A todas A todos Agradecer enormemente a você A Fabiana Elisa E a Odécio Que são Vocês sim São os líderes do grupo Do nosso querido GPMAC E aí Já assim Também agradecer Porque vocês de alguma forma Criaram uma pauta extraordinária A gente Vendo conversando Aos dias Sobre a pauta toda Desse ano 2021 Com muitas Boas ideias Muitos temas interessantes Convidados Ilustres Então muito obrigado Por terem Inclusive antecipado Essa pauta Colocando a iserção Desse tema Por conta Dos prazos Do Profimates Desse edital Que já está Aberto E que a gente tem Poucos dias Até o encerramento Do prazo Para as instituições Então Devo só dizer também Que já tinha saudades Aqui do grupo Alguns Alguns eventos Que eu não pude comparecer Em função das agendas Pesadas Dessa ação Nossa Junta Secretaria E a UFC Então Só agradecimentos Aqui E revê-los Assim Já vai Atermo As saudades Cumprimento aqui Vários Dos colegas Que são Enfim Aficionados De primeira hora Aqui do grupo Aquele O Gleilson A Juliana João Neto Enfim Vários que estão aí O Gidemário Que há um tempo Que eu não vejo Não converso com ele Então há muitos Que eu reconheço Aqui Nas figurinhas Bem Então Para a gente ir direto ao ponto Só falar nas sininhas gerais Até tem perguntas Já aqui no chat Eu vou tentar Ir respondendo algumas E já articulando com a minha fala A gente Já há algum tempo Vem com a ideia De uma formação Continuada mesmo No Estado Assim Que possa ser Direcionada Especialmente A rede pública Então o interesse nosso Primeiro é Qualificar o ensino de matemática Nas redes públicas E aí tanto do Estado Quanto dos municípios E a gente tem um processo Que já vem de algum tempo Desde 2018 Lá Junto a Seduc A Secretaria de Educação do Estado Fomentado Fomentado pela Funcap Pelas universidades Que é o Programa Cientista-Chefe E aí a ideia Tem sido Ofertar Essas formações Continuadas Em serviço Mas não apenas Para certificar o professor Qualificar o professor Que por si só Já é uma tarefa Muito importante Mas para que a gente possa Para que a gente possa Fazer a ligação Dessa qualificação Do professor Ou professora Do profissional Com a qualificação Do próprio ensino Por isso que a gente Não fala assim Vamos qualificar as pessoas Porque as pessoas São qualificadas Vamos qualificar o ensino E aí esse ensino Como uma atitude sistêmica Que passa pelas coordenações Pedagógicas Pelos supervisores Diretores Todos De alguma forma Articulados Nesse grande esforço Que tem que passar Pelo ensino fundamental Pelo médio E pelo superior Inclusive a formação inicial Dos professores e tal Então é um esforço sistêmico Não dá para a gente Abordar assim Tema a tema Tem que ser algo completo Que envolve currículo Envolve avaliações Toda essa gama de recursos E esses matizes Da complexidade Do sistema educacional Então em matemática Que é onde a gente Está trabalhando mais fortemente Lá na secretaria Mas não é o único campo Mas na matemática A gente veio ofertando Algumas especializações Primeiro junto a Seduc Depois em algumas redes municipais Fortaleza e Sobral E a ideia era Que a gente fosse filtrando Aí as pessoas Que estivessem dispostas A prosseguir Nessa estratégia Então de um lado Teve as especializações De outro lado Teve o foco na aprendizagem Que é um programa Que eu acho que ganhou Uma credibilidade Uma confiança muito grande Na rede O foco Ficou realmente Muito Articulado E muito Próximo Da necessidade Que a pandemia Trouxe De a gente pensar Ensino híbrido Ensino remoto Mas também discutimos Ali no foco Ao longo do ano passado Uma série de questões Curriculares Metodológicas Avaliativas Então São dois grandes públicos Aí Que De professores Da rede Da rede estadual Que vem Se encontrando Nesse projeto Vem trocando experiências Vem se identificando Com esse projeto Então Nós fizemos um esforço Que eu digo assim Não foi um esforço Simples Trivial Porque nós Começamos a conversar Com A UFC A US A Unilab A URCA A Universidade Federal do Cariri E também a UVA Embora não apareça Explicitamente na edital Vai ter turmas lá Então a gente começou A conversar com Todas as pessoas aqui Primeiro Com os Departamentos de Matemática Os professores Que atuam no Profimato Em cada um desses locais Depois Com as administrações Das universidades Vocês imaginam Cada universidade Tem federais Estaduais Capital Interior Cada uma tem um desenho Tem uma Constituição diferente Das suas pós-graduações A gente começou A articular esse povo todo Para tentar Encontrar uma maneira De financiar Viabilizar o programa E fazer com que ele fosse Adequado A esse A esse projeto Que eu descrevi agora Mas também As peculiaridades De cada instituição Passado isso A gente foi levar a ideia Para a Sociedade Brasileira De Matemática E aí Por ser da diretoria Da sociedade O caminho ficou Mais Mais aberto Digamos Não ficou mais simples Mas ficou mais aberto Eu pude levar isso Para a SBM Como uma Uma ação Da diretoria da SBM Então Foi preciso ter Todo um trabalho Porque o desenho É inédito Nunca foi feito Nenhum convênio Do Profimatic Com nenhuma rede estadual Até hoje Então por exemplo A gente teve que mudar O regimento do Profimatic O Profimatic Como está previsto Hoje Ele não estabelece Convênios com redes públicas Sempre esteve Na Sempre houve Esse desejo Inclusive do professor Hilário Alencar Que foi presidente Da SBM Era um desejo Que a própria Capes Manifestava De que era preciso O Profimatic Ficar plasmado Às redes Não ficar plasmado Aos professores Individualmente Mas à rede Institucionalmente Ficar próximo Então nós tentamos Fazer essa aproximação Foi também Uma grande luta Inclusive Burocrática Regimental Que ainda inclusive Está em curso Tem alguns detalhes Que a gente está Ainda acertando hoje Mas enfim Para encurtar a história A gente se reuniu As cinco universidades A SBM E claro A Secretaria De Educação Porque assim Ao mesmo tempo Que mestrados Doutorados Têm autonomia Ou seja São das universidades Não faria sentido A gente fazer Esse esforço todo Se não fosse uma Política pública Dentro do Estado do Ceará E políticas públicas Educacionais São da Secretaria Então a Secretaria Acolheu muito bem Essa proposta Inclusive assim O financiamento Vem via Seduque Dessa proposta Então Claro Isso sobre o Guadachuva Também da Funcap Que é a nossa fundação De amparo à pesquisa Que o tempo todo É a grande mantenedora Desses esforços Conjuntos da universidade Com as Secretarias De Educação No caso Do nosso programa Cientista-chefe Então Esse conserto Institucional Volto a dizer Não foi fácil Mas a gente conseguiu Ter um edital Que replicasse Aquilo que é específico Do ENA Que não pode Dissociar-se Completamente do ENA Não pode ficar longe Do regimento Do Profimato Porque nós estamos Dentro do Profimato Não é um Profimato B É o Profimato Em sua essência Mas a gente tinha também Que colocar uma cor local Uma cor do Ceará Então, por exemplo O que é que a gente pensou E aí eu acho que A professora Annelise O Fábio O Odeste Vão aprofundar Um pouco mais nisso Mas a gente pensou assim Que além da prova Além do exame De conhecimentos básicos Que é uma das etapas Do processo De seleção Haveria também A necessidade de dizer Professor, professora O que é que você vai fazer Com essa formação Então como é que Nesse desafio Que a gente está hoje aqui De um currículo De matemática novo Com esses livros Textos que a gente está aprendendo A lidar com eles Com toda essa situação De lacuna De aprendizagem Que talvez tenha se agravado Mais com a pandemia O que é que você vai fazer Para nossos alunos O que é que a gente vai Concretamente Como universidade Rede Reverter para a escola básica E aí a gente acrescentou lá Umas etapas Na seleção Em que o professor Ou professora Descreve essas atividades Assim, por exemplo Se O meu propósito É atuar junto Às redes municipais Eu vou procurar Articular-me As políticas do Mais Pai Por exemplo Que é um programa institucional Que há no Estado Para atuar No ensino fundamental De matemática Por exemplo O meu propósito Não é esse O meu propósito É de fato Melhorar realmente A abordagem curricular Metodológica Ou avaliativa Do ensino médio Então Vou procurar aqui Projetos Que estão aí na praça Para que eu possa Me afiliar E possa usar O que vou aprender No Prof.Mate Para promover Essas iniciativas Esses projetos Então a gente quer muito Assim De alguma maneira Dizer O Prof.Mate Vem Com essa oferta De vagas Para mudar A realidade da escola Da regional Da superintendência Da direção Onde estou Trabalhando Onde estou Exercendo Minhas funções Esse é o intuito A gente gostaria muito De ter abrangido Os professores todos Que nós tivemos O prazer de conhecer De trabalhar juntos Colaborativamente No Estado Nós não podemos Fazer isso Infelizmente Nosso raio de ação É limitado No entanto A gente tem A maior oferta histórica Do Prof.Mate Em um Estado Acho que não houve Até hoje Nos registros Do Prof.Mate Dos Anais Uma oferta Tão massiva De 192 vagas Alguns até me entenderam Assim como Meio desvairado Por poder propor Uma quantidade Tão grande A gente teve Que envolver Professores Dessas universidades Para que tivesse Uma razão Professores cursistas Professores Docentes Tivessem uma razão Equilibrada Porque vai ter Orientação Vai ter O Prof.Mate Nota 5 Na capsa Então a gente Não pode Descuidar disso É um patrimônio Dos matemáticos Brasileiros E professores De matemática Em geral Então a gente Foi dosando isso Procurando Ser extremamente Assim Procurar Equidade Acessibilidade Procurar Atender ao Estado Todo Por isso Foi que a gente Foi procurar Juazeiro Sobral Redenção Para abarcar O Estado No entanto Aí assim Houve um Certo ruído Assim Lamentei muito Isso Porque Essas questões São institucionais A gente Se prende A regras A regramentos Que não somos Nós que colocamos São regramentos Que tem uma lógica Inclusive Então a CEDUC Tem os seus Regramentos Normativas As universidades São cinco Cada uma Tem seu corpo Jurídico A SBM Tem outro Nós podemos Mudar Alterar O que fosse Necessário Por exemplo Foi preciso mudar Uma lei estadual Para permitir Esse convênio Mas no fim das contas Qual o entendimento Da CEDUC Sobre um ponto Particular Que foi muito Debatido Nós não temos Nenhum juízo De valor Sobre o professor Que hoje está Em exercício Permanente Exercício efetivo Da função Ou o professor Que está Em um regime Temporário Ou contratado Por tempo determinado Não há distinção Nenhum Absolutamente Sobre isso Do ponto de vista De mérito Ou de necessidade No entanto Quando recursos públicos São usados Esses recursos Têm que ser usados Para pessoas Que efetivamente Estão Naquele período Dos recursos Dentro da função Pública Então como o mestrado Ele tem uma extensão A gente programou Para três anos Porque tem aquele tempo De reserva Que regimentalmente Nas universidades Pode chegar a 36 meses Então a gente Estudeu para esse tempo Esse é o tempo Do convênio Ninguém tem garantias Absolutas Garantias Cristalinas Pétreas Digamos De que as pessoas Que hoje Têm um contrato Elas permaneçam Com esse contrato Por esse período E a gente Poderia incorrer Em muitas dificuldades E aí Viabilizar um desenho Que está só no começo Quando a gente fala Só 192 vagas Para professores Que como vocês viram Acabam sendo professores Efetivos da rede Quando a gente fala disso A gente está dizendo Acabou Era a única porta Para onde entrarmos Não A gente tem que ver assim E esse é um esforço Que ligado Às especializações Ligado ao foco Na aprendizagem Ligado Às novas Os novos projetos Que vão estar em campo Daqui a pouco No ensino de matemática Para o Estado Esse conjunto Esse conjunto A gente está construindo Colaborativamente Desde o fundamental À universidade Para que a gente Comece a trilhar um caminho Se essa edição Do Profimati Se revelar um sucesso A CAPES É a primeira A nos referendar A nos permitir E endossar Não só endossar Mas estimular Que a gente permaneça Crescendo Permaneça abrangendo a rede E aí conseguir Uma matriz de financiamento Já mais flexível Já mais Digamos Aberta Para que a gente Comece a acomodar Também professores Que estão em regime temporário Ou aqueles professores Que estão nas redes municipais Porque a gente quer chegar A esses professores também Imaginemos nossos colegas Das redes municipais de ensino Que estão também Serquiosos Para uma formação Tá Imagina o professor Que às vezes É de outra área Do conhecimento Mas é a feita matemática E quer Revisitar sua matemática Para enriquecer também O ensino da física Da geografia Sei lá Então a gente tem que pensar Que é um começo Que vai abrir Possibilidades E aí A confiança A boa vontade Em relação a essa proposta Não às vezes pensar assim Claro Individualmente Um ou outro É afetado Por essas restrições A gente lamenta A gente lamenta Enormemente Que nem todos os indivíduos As pessoas Que têm Inclusive Como eu já disse Até trabalhado Muito próximos a nós A gente lamenta Que alguns Não possam participar Dessa versão Dessa edição Do Profimatic Mas entender Mas entender que Como rede De forma coletiva Nós estamos ganhando Um arsenal Adicional Ao que a gente já tinha Então é a partir disso Que a gente começa A estender essas ações Eu já estou me alongando Muito com a sua análise Eu vou já parar aqui Mas apenas para situar Esse contexto Que eu não sei Quantos conhecem Não fala nenhuma Professor Fica à vontade Obrigado Já finalizando mesmo E assim dizer que Volto a insistir nisso É um primeiro passo No mestrado Na graduação Na pós-graduação Estrito do Censo A partir dela A partir desse primeiro passo Que se for dado De forma acertada Se a gente começar A realmente Reverter os indicadores De aprendizagem do Estado Em matemática A gente começa A ter robustez E a encampar Novas políticas Eu disse isso aqui ao Fábio A CAPS está de olho na gente A CAPS está realmente ansiosa Para que A diretoria de educação básica Que esteve presente Na institucionalmente Ao lançamento Na presença do professor Luiz Lira Não é meu parente É gente boa Com esse sobrenome Mas não é meu parente O Luiz Lira Esteve presente Para endossar O quanto a CAPS Espera dessa iniciativa E assim A gente vai ganhar Essas credenciais Dos professores Da rede público estadual Cearense Hoje os efetivos Daqui a pouco A gente espera Ampliar esse leque Mas esses professores Que integrarão Essas propostas A gente espera Ter 192 professores Ainda temos poucas inscrições Pessoal Corram Porque os prazos São limitados Inclusive Para que essas credenciais Sejam dadas a gente É preciso ter Pessoas inscritas Então Havendo esse sucesso Eu não tenho dúvidas De que é o caminho Há outras secretarias Inspiradas por essa iniciativa Há outras universidades Procurando esse caminho Que nós no Ceará Abrimos E por esse caminho Vai passar mais gente E a ideia É que esse caminho Acabe na escola Acabe no aluno Acabe na aluna Que necessita muito de nós É isso Professor Annelise Muito obrigado Mais uma vez Professor Jorge Tiveram algumas perguntas Aqui no chat Que talvez seja Interessante nós comentarmos E aí o senhor Vem com essas informações Para a gente De forma mais clara As perguntas no chat Que não sei se o senhor Estou a conseguir não acompanhar Que veio a primeira pergunta Referente a Sobral Você já respondeu Do José Fábio Sobre as aulas do polo de Sobral Apesar de não estar lá explícito No edital Vão ter aulas lá na Uva de Sobral Não é assim? É Acho que a Lula Era sobre os dias A gente negociou Com cada instituição Sobre os dias Então as professoras Da Uva Vão estar associadas A UES Como colaboradoras Mas as aulas vão ser lá E aí elas pediram Essas datas Cada universidade Porque tem as agendas Próprias das universidades Está certo? Não fomos nós Que arbitramos Foi uma decisão pactuada Porque toda universidade Tem seu cronograma E seu calendário O Gilberto Eu fiz isso de três formas Vou ver se eu recupero aqui Para não incorrer nenhum erro Um deles é a regência de sala de aula Ou seja, a ação direta A ação direta Professor, aluno Sem mediação A outra ação É em ambientes de aprendizagem E aí a gente Entende por esses ambientes No sentido mais amplo Aquela lotação Que a secretaria Entende como Estando associada A laboratórios De matemática Alguma Alguma ação Por exemplo O Sede tem Para citar um exemplo O Sede tem Várias ações Que são, por exemplo A formação dos itinerários formativos Os ambientes virtuais De aprendizagem A gente entende Que embora não haja Mediação direta com o aluno Não há interação direta com o aluno É uma ação docente Porque é uma ação Que inclusive É difundida Ajuda Como apoio A sala de aula E uma terceira vertente Dessa é a formação Entre pares Então, por exemplo O professor Gilberto Mário Esteve na gestão Mas atuou De forma institucional Em uma formação De pares Entre pares Por exemplo Com a formação Que a gente teve ano passado Horizonte Teve muitas pessoas envolvidas A formação O foco na aprendizagem É um exemplo Não é o único Mas a gente listou ali Por exemplo O BEMEP nas escolas É uma formação Entre pares Porque é um ciclo Matemático de professores Às vezes O professor ali Por alguma eventualidade Não está naquele momento Dando aula Mas ele está criando Instrumental Metodologias Que atuam Que acabam Não atuando Mas acabam impactando No ensino da matemática Então é isso O professor Gilberto Mário Se for Não é a direção em si Mas se for a direção Se for o professor de matemática Atuando Junto ao ensino de matemática No nível da formação Ou no nível Do ambiente de aprendizagem Ou da sala de aula Já estaria caracterizado Posso perguntar, Jorge? Por favor Vai lá Jorge A quem atuou Como tutor Pelo SED Na formação matemática Isso conta, né? Se a atuação Tem sido regular Sim, professor Agora, né? Está previsto, por exemplo Que nesse período agora Da sua inscrição E no que você Enfim, no período Do mestrado Você vai ter essa atuação Está tendo atuação E vai ter Sim, isso conta Se essa atuação Foi, digamos Passada Em algum outro momento A gente não entende Que seja assim O professor tem que estar Hoje, nesse momento Da inscrição À frente de uma dessas ações Está certo? É, eu tenho um colega Do OBMEP da escola Que é coordenador Então Nesse sentido, né? Quem participa do projeto Por exemplo O OBMEP na escola E está na coordenação Exato Atualmente Nesse momento aqui Ele tem essa atuação Porque essa atuação Vai Por que isso? Isso não é nenhum preciosismo É porque A ideia é que Se essa atuação Está acontecendo hoje Nesse momento A gente imagina Que é uma atuação Em que ele pode fazer A ligação Do Profimates Com esta ação Que ela vai acabar Impactando De alguma forma Na escola Seja pela atuação Direta com o aluno Seja porque ele está No processo de formação Entre pares Seja porque ele está Produzindo materiais Estratégias Metodologias No ambiente de aprendizagem Lato senso Que pode ser, inclusive A gestão mesmo Mesmo confinado Ali, digamos, no ambiente Mais estrito Da gestão A pessoa pode estar Por exemplo À frente de uma proposta Curricular Está desenhando Currículo da matemática Está construindo Materiais estruturados Essa é a ação Que vai chegar à escola E eu posso combinar O Profimates com essa ação Entendi A direção impacta A direção impacta O global da escola É óbvio Mas não é um impacto Assim, digamos Imediato Direcionado A área de matemática Por exemplo Teve uma pergunta Um pouco mais Dentro do próprio curso Que foi feito Pela Juliana Se vai ter o exame De preficiência Que é aquele De língua estrangeira Que nós temos No Profimate Mas não sei se vai Continuar essa pergunta Dentro do Profimate Tradicional E também Juntando com a pergunta Do José Fábio É se o molde O modelo Do Profimate Tradicional Esse vai seguir Também Com relação À disciplinas Qualificação Dissertação final É o resultado De duas perguntas Que elas são bem próximas Para perguntar Se o modelo Vai continuar Certo Então A gente escreveu Até no edital Porque isso Obviamente A gente não pode Quebrar a isonomia O edital Do Profimate Ele comunga Da mesma lógica Do edital nacional Do ENER Certo Quais as diferenças As diferenças são assim A gente por exemplo Colocou lá Na prova De conhecimentos básicos Também Uma vertente Das questões Que trata mais Do conhecimento Pedagógico Da matemática Ou seja Eu resolvo Aqueles probleminhas Lá que tem Uma equação quadrática Mas também resolvo Um problema Digamos assim Que diz Como ensinar Equações quadráticas A uma criança Ou a um jovem Aí no ensino médio Então São dois níveis De pergunta Então tem essa diferença Tem o fato De ter três etapas No processo Sendo que duas São essas Da gente qualificar A ação do professor Que está inscrito E tem Essa Bem Exceto essas questões Tudo mais A gente colocou lá Assim que O regimento A estrutura curricular Seguem A do Profimato Nacional Ou seja É indistinguível Do Profimato Então assim A gente tem A qualificação Pode não ser Aí que está Pode não ser O mesmo exame Ou seja O exame Que vai ser aplicado Nacionalmente Pode não estar Sincronizado Ou não ocorrer Junto com o nosso A gente pode Ter a liberdade De elaborar Um exame Submeter A comissão Acadêmica Nacional Se for validado Aplicar esse exame Em uma data Diferente Um outro exame Mas tem que ter o exame Ou seja O exame está previsto Regimentalmente A gente não pode mudar O regimento Dissertação A gente sabe Que o mestrado Profissional As pós-relações Profissionais Elas têm Uma outra Conotação Tem um produto Então a dissertação Muitas vezes É o veículo Aquele texto Que explicita Que descreve Aquele produto Mas o que é esperado É ter um produto No sentido mais geral Pode ser Inovação Educacional Tecnológica Pode ser Uma inovação Metodológica Pode ser Por exemplo Sequências didáticas Que foram construídas E testadas Ou um sistema De avaliação Diagnóstico Formativo Isso tudo é produto Você escreve a dissertação Para descrever Esse produto Então é a forma Mais concreta Assim da gente Ver tudo organizadinho Com as evidências Daquela aplicação O que é que o produto Gerou Ou gerou Alguma promoção Na aprendizagem Então deve haver Uma dissertação Mas entendendo Que dissertação Não é aquele texto Que vai ser Disposto a uma banca Que não tem Nenhuma Nenhuma aplicação Concreta Imediata No ambiente escolar Não, deve ter Essas são as questões Agora, com relação Às disciplinas O que é que a gente Está conversando Com os professores As disciplinas São aquelas Que estão lá Na matriz curricular Do Profimato Com as escolhas Dos livros E tal Inclusive livros Autores de autores Como Antônio Caminha Autores que estão lá Nos materiais Do Foco Também Junto com as professoras Como Annelise Keila Leilson E tal Mas além Além desses materiais Que a gente Está colocando Para eles Olha Se houver A possibilidade Da gente Por exemplo A aritmética Do Abramo Do Abramo Éfes Tem o livro A geometria Do Caminha Tem esse livro Que é o livro Texto Consagrado Da disciplina Mas Se for possível E se for desejável As pessoas Os docentes Do curso Começarem a inserir Também Alguns materiais Que façam A transposição Para a escola Ou seja Eu vou ter A formação Que enriquece A mim A formação De geometria Muito bem feita Pelo livro Mas também Eu vou ter Materiais Complementares Associados a esse Que vão me dizer Como usar Isso que eu estou Aprendendo Isso que eu estou Enfim Sendo exposto a Como usar isso Na sala de aula Como transpor isso Então a gente pode Combinar isso Com os materiais Da especialização Que nós tivemos Que agora estão sendo Reunidos em forma de livro Também Nós temos aí Dois volumes Para se Deus quiser Saírem até o fim do ano E os materiais Que foram gerados A partir do foco Na aprendizagem também Então são materiais De transição Ou seja Eu tenho um livro Texto lá Fundamental Da disciplina Mas também Tenho aquelas pontes Para começar A traduzir isso Para o meu aluno Levar isso Para a renovação Do livro de dados Renovação Do material estruturado Renovação Da avaliação Em ambiente escolar É mais uma Conotação No sentido De interação Entre o próximo Entre o curso Em si E a escola Exato Tentar trazer Isso mais Para a escola Esse é o sentido Não descaracterizando A parte de matemática Os livros A qualidade do material Que a gente sabe Que tem Que já vem sendo Trabalhada há vários anos Mas em que Como isso pode ser Transfido com o aluno De uma maneira clara Como é que você pode Interagir com a escola Essa é a ideia Vou dar um exemplo Bem concreto Inclusive Isso é por conta Da discussão Que eu estou fazendo Na licenciatura Que é uma discussão Que já é um lugar comum Na minha fala Mas assim É dizer Eu estou fazendo Um curso de análise Matemática Muito fino Muito legal Todos aqueles Teoremas lá Finos Do Bozano Vai Estras Etc Ok Mas aí O que é que isso Tem a ver Com a maneira Como eu vou ensinar Por exemplo A função exponencial E a gente convencer O menino Ou a menina De que 2 elevado a pi Faz sentido Então Porque isso aí São aproximações sucessivas Tem um processo de limite A gente ignora isso Completamente Quando vai Quando vai ensinar No ensino médio Normalmente Eu livro o texto Não conduz Essa preocupação Que a lida Com os números reais Não racionais Essa lida Requer aproximações Requer um processo De estimativa Que é Torna o limite Interessante Porque a noção de limite Aparece para que você Passe fazer cálculos Aritméticos efetivos Com erros Ordens de grandeza Associados Isso está na BNCC Então Como é que a gente Pode usar o curso Análise Matemática Do Profimates Para poder rever O ensino das funções reais Transcendentes Por exemplo No ensino médio É um exemplo Que me ocorreu Mas é essa ligação Que a gente quer fazer Entendi Foi perguntado Se vai ser anualmente Esse processo Do Profimates Igual É o nacional Depende Depende de vocês Em vários sentidos Assim Porque O que eu falo Assim É que A trilha foi aberta Como eu disse Alinhar todo mundo Mudar regimento Buscar recursos Colocar na praça Esse trem aí Colocar nos trilhos Foi duro Mas é um caminho Que está aberto Aí depende Por que depende Dos professores De quem vai fazer Que a gente tem que mostrar Que tem adesão Ou seja Tem 192 vagas A gente tem que ser capaz De preenchê-las Depois De dizer assim Ok Estão preenchidas Essas pessoas Estão Devontadas ao curso Estão sentindo a pena A gente ter um desempenho Acadêmico Ótimo Isso aí é o mínimo Que a gente tem pedido E quem vai entrar Na pós-graduação Porque a gente quer No fim Sair na pós-graduação Que é nota 5 E dizer Eu fiz o prof. Matem nota 5 Na capos É um orgulho Que todos temos Então Trabalhar pelo curso Trabalhar para si Mas trabalhar Para a educação básica Porque a gente quer ver A gente quer ver Os indicadores melhorarem Quer ver a aprendizagem melhorar Mais do que os indicadores A aprendizagem melhorar Então Como a gente vai conseguir Efetivamente Vincular Essas políticas públicas Que estão no Estado Essa demonstração De força Dessa política É que vai dizer assim Vai nos permitir Chegar no que vem Para a CAPES Funcap Seduc E dizer Faz sentido Faz sentido agora expandir Faz sentido ir mais longe Chegar ao ensino fundamental Chegar aos professores Que não estão ainda Formalmente vinculados À secretaria Vamos buscar outros financiamentos Que permitam essa expansão Tá Então Depende muito De quanto Acreditarmos na proposta É E como nós estávamos Conversando anteriormente Até Fortalecer Aquele tão sonhado Doutorado Que todo mundo fala A respeito Que nós conversamos Anteriormente Esse fortalecimento É mais uma frente Né Esse Profumat Junto com o Seduc Junto com as instituições Junto com o Profumat Nacional Vindo aqui Quem sabe Nós também Possamos ser pioneiros O Profumat Foi uma quimera Aquele bicho Da mitologia Que Assim Tem várias partes Tem parte de leão Parte de dragão Então a gente tentou Não incorrer Digamos No formato tradicional Do mestrado acadêmico Não que esse formato Não sirva Não seja adequado Porque para esse propósito Não era o caso Então ficou ali A meio caminho Entre a matemática E a educação Mas preenchendo Uma lacuna histórica Enorme Que é assim Dá uma formação Às vezes Não é o caso Aqui das pessoas Mas às vezes Uma formação inicial Sólida O Profumat Muitas vezes É a formação inicial E claro Sempre a formação Continuada De qualidade E homogênea Para o território Brasileiro inteiro E aí do Amapá Ao Rio Grande do Sul Mantém a nota 5 Com a heterogeneidade Dos públicos E das instituições É um feito histórico Que é improvável Seria improvável Se a gente olhar Para trás E aí o Profumat Doutorado Ele seria algo Que talvez Convija nessa direção De ter superado Essa primeira missão No Profumat Que é Difundir no Brasil Uma cultura matemática Sólida Fazer com que essa cultura Chegue às redes públicas O Profumat Cumpre essa missão Mas tem uma outra missão Na sequência Quer dizer Tudo bem Essa cultura Hoje está bem arraigada Entre os professores E os profissionais Mas ela não chegou ainda À escola O professor Ainda deixa o Profumat Lá do lado de fora Na almoxarifada Na sala dos professores Mas isso não está entrando Na sala ainda Quando o Profumat Entrar na sala de aula Aí a gente tem O Profumat Doutorado Então a primeira experiência Nossa nesse sentido É essa aqui no Ceará Não digo que isso Não aconteça por aí Acontece sempre Há muitos professores Que obviamente Estão reformando O seu dia a dia Em suas escolas Mas institucionalmente Quando a gente alinhar Os profs Não só o MATE Mas o prof da física O MPFN Todos esses A gente começar a alinhar A rede escolar E as salas de aula Aí a gente tem cumprido A missão integral Do Profumat Sonhada lá pelo ELON Sonhada pelos pioneiros Bacana É ter uma dúvida Bem pertinente Para você Porque Vão assumir agora Os concursados São alguns professores Que vão assumir Na rede Então vão assumir 200 agora E mais 200 Posterior Depois E a pergunta É se eles podem participar Porque eles são Futuros professores Efetivos da rede O que me foi informado Pela Secretaria Por conta dessas minúcias Legais Que eu digo Não são Formalismos vazios São formalismos Que fazem sentido Como eu já expliquei aqui Por conta do financiamento A quem deve estar Integrado na rede O que me foi colocado É que os professores Em estágio probatório Podem participar sim Esses que estão sendo chamados Eu não sei Eu não sei Se o estágio Probatório É exatamente O que você está perguntando Ou se os que estão À espera ainda Da contratação Definitiva Isso É porque Houve uma chamada Já para os 400 Só que ele Proporrogou Proporrogou um pouco mais Só que ele agora Tem que chamar Vai chamar 200 agora Mas 200 depois Esses chamados Isso já caracteriza O contrato O vínculo efetivo A matrícula Deve haver uma matrícula É isso que caracteriza Para o seduque Imagino eu O vínculo Como professor efetivo Mesmo que Mesmo que A gente está De probatório Acho que 200 agora Conseguem a matrícula Mas os outros 200 não Só vai ser Esse público Que eu sei que existe Isso Assim Não é algo Que Enfim Não é o ideal dos mundos Eu sei disso E isso realmente Nos incomoda um pouco Ou bastante até Mas Para esse público Que volta a dizer Está com um contrato Por um tempo determinado Para essa situação De transição A gente pretende Fazer essa ampliação A gente pretende Estudar todos os mecanismos Jurídicos Legais Financeiros Para acomodar Essa demanda Nesse momento Infelizmente não Porque como eu disse Uma vez que a gente Está dentro de um convênio Institucional Eu tenho que As partes Têm que envolver Pessoas que estejam Vinculadas a ela É como se Da mesma forma Eu não poderia assinar Pelo UFC Se eu não tivesse Meu vínculo permanente lá Eu não posso Responder por um convênio Que vai além de mim Ou seja Ele perdura Além do meu tempo Ali naquela função Pode ser que meu tempo Seja renovado Mas eu não posso Participar dessa figura Jurídica que tem um tempo Maior do que a duração Do meu contrato Mas isso se deve A matriz de financiamento Que a gente conseguiu Quissá Se a gente Trabalhar muito Aí nós conseguiremos Ampliar essas matrizes De financiamento Outros recursos Que permitam Como eu disse Um dos sonhos nossos É chegar às redes municipais Que aí sim Tem regime de trabalho Às vezes Bem frágeis Em muitas situações Entendi E aí Meio que fechando Teve uma pequena dúvida Aqui a respeito Da inscrição Que é para Vincular O currículo látis Quando se faz lá A inscrição Mas Acho que o Alfredo Já resolveu Que é só vincular o link Para que mostrar Qual seja o seu currículo Que a análise curricular Faz parte do processo De seleção Eu acho que sim O Sede Criou um sisteminha Que espelha O anexo 3 Eu acho Do edital E aí a gente Cria só o link Aquele que você Quando abre o látis Você tem lá Debaixo das suas Credenciais Tem lá o link Não precisa Pelo que vi Do sistema Não precisa fazer O upload Do currículo gerado Como PDF O HTML Basta colocar o link E aí atualizar Pessoal látis Eu sei que é uma Luta Eu sei que é uma luta Mas A gente tem que Enfrentar essa luta Pronto, é isso Essas foram as perguntas gerais Pronto, Anny Agradeço muitíssimo Muitíssimo mesmo Assim O interesse de todos Aqui Lamento que a gente Não possa atender A todos os anseios Expectativas Isso nos dói em parte Mas também Nos contenta saber Que a gente está Abrindo um caminho Então obrigado Por difundirem Essa trilha Que a gente está Abrindo aí E espero atrair As pessoas E que elas Acreditem na proposta E saibam que tem Mais coisa vindo Tem foco Tem a formação De matemática Para fundamental Para média Então vamos Acreditar Obrigado Nós que agradecemos Sua presença Professor É sempre muito Enriquecedora E esclarecedora Muito obrigada E a gente convida O senhor Para ficar conosco Se eu tiver Um tempinho Ficarei Até o limite E das obrigações Que seguem Mas ficarei sim Será um prazer Obrigada Pessoal Boa noite A gente fica muito feliz De estar voltando Né Um 2021 A gente teve aí Afastado Dois meses Para conseguir Organizar as coisas Nossa expectativa Era voltar No dia 3 Mas dia 3 Ia ficar muito em cima Então resolvemos Antecipar A nossa Nosso retorno Para a gente poder Falar Sobre Esse Edital Edital Do Prof. Mate Pela Sedul Tá certo E eu quero aqui Em público Agradecer ao professor Porque acompanha O trabalho do professor A gente trabalha Muito próximo E eu tenho A oportunidade De ver O quanto o professor Trabalha Por nós É É uma luta Diária De instituição A instituição Para conseguir isso E a gente Que trabalha Mais próximo Dele Sabe Que o tempo Dele é zero É menos um Porque ele Tá sempre Muito ocupado E tudo Que ele Conseguiu E fez Foi A custa De muito Muitas noites Sem dormir Muitas madrugadas Sem dormir E a gente Sabe Que O resultado Disso É sempre Muito importante Para todos nós A gente poder Fazer Um mestrado Sem Sem ônus Para a gente E poder levar Para a sala de aula Tudo aquilo Que a gente Absorver Nesse curso E puder Aprender Enfim E puder Melhorar A educação Ceará E Sado Brasil É sempre De muito valor Para nós Né Pelo menos Pelos apaixonados Pela profissão Aí Que me incluo Aí dentro Desse grupo E a gente Torce muito Para que A gente Consiga Modificar A realidade Da vida Desses meninos Que a gente Acompanha Né Pois sejam Todos muito Bem-vindos A gente A gente Deseja que Esse 2021 Seja muito Profícuo Né E que a gente Pode Ter muita É Muito Crescimento Muita novidade Muita coisa Boa Para a gente Poder Compartilhar Aí durante Esse ano E as nossas Quartas-feiras Tá certo? Então A gente Pensou Nesse momento Em fazer Uma leitura Dinâmica Rapidinho Aqui Do edital Para a gente Tirar algumas dúvidas Depois o Fabinho Vai falar Da prova E O Odécio Vai falar Um pouquinho Sobre A A entrevista Que a gente Vai fazer Depois Né Na segunda Fase Então Eu vou Falar aqui Rapidamente Fazer uma Leitura Do nosso Edital Não é Uma leitura Parágrafo A parágrafo Né Mas é só Para lembrar De algumas Coisas Eu quero Pedir desculpas A vocês Que a minha Internet De vez em Quando Está falhando Então Caso Fale O Fabio Me avisa Aqui Pelo WhatsApp Mas eu vou Tentar ser Bem sucinta Bem rápido Tá Então Esse É o nosso Edital Algumas Pessoas Às vezes Fazem uma Leitura Muito rápido E podem Não ter Atentado Para algumas Coisas Né Então A gente vai Conversar Aqui Rapidamente E Eu São 26 Páginas Mas As de Conteúdo Que a gente Precisa ler Com atenção São 11 Então Eu sugiro Que todos Tenham Paciência Para ler Certo Porque Assim Cada detalhe É importante Então Eu vou Mencionar Alguns detalhes Que serão Assim Para quem Leu rapidamente Pode ter passado Despercebido Tá certo Então A gente Tem aí O Edital E a gente Sabe Que São várias As instituições Então A gente tem Para a capital Na UFC Na US E tem Para o interior Também Na Unilab Na Urca E a gente Tem Aulas na Uva Também Tá certo Então Tem a Universidade Federal Do Caridi Também Vamos lá Eu vou passar Rapidamente Aqui Os objetivos É a oferta Do Prof. Mat Para professores Efetivos Do Estado Em Em atividade Professores Que estão Realmente Na Sala de aula Ou Como o professor Disse Alguém Da gestão Que queira Que tenha Esse interesse Aí Mas que esteja Trabalhando Efetivamente Com Algo Na educação Matemática Construção De currículo Enfim Nessa parte Tá certo Então Vamos passar Rapidamente O público Alva É esse Né Que é Que o professor Que esteja Em exercício Da docência Matemática Na rede Pública Estadual De ensino Básico Do Estado Ceará Serão Afetadas 192 Vagas No Estado Todo As inscrições Vão ser Efetuadas Apenas Pelo 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 E aqui Eu queria Dar uma Sugestão Olhem Façam Uma leitura Verifiquem Todo Documento Tudo que é Necessário Para você Fazer Não Não vai dar certo Então é necessário Que a gente Se antecipe Um pouco Mas que antes De qualquer coisa A gente pare Um pouquinho Pense Num projeto Naquilo que a gente Vai já discutir Daqui a pouco Como que eu posso Trabalhar Faça a leitura Dos anexos Ali Tudo que você Precisa Depois Pegue um dia Que você Tenha tempo Sente na frente Do computador Para você Fazer essa Inscrição Eu acho Que um passo Bem importante É você Se planejar Para a inscrição Que é para você Colocar ali No papel Algo que seja Possível E quando você Estiver Colocando lá Os seus dados A sua documentação A declaração De que você Está em efetivo Trabalho Em sala de aula Que você Tenha esse documento A mão Antes de fazer A inscrição Tá certo? A inscrição No processo Seletivo Não requer Pagamento Da taxa De inscrição Diferente Do Profimate Normal Que a gente Faz Né? Tudo que tem É oferecido Todo ano Tá? Então Vamos lá Para devida A inscrição Você precisa Do formulário De inscrição Eletrônico Integralmente Preenchido Documento De identificação RG e CPF Diploma De graduação Frente e verso Logicamente Que registrado O histórico Escolar Da graduação Emitido Pela instituição Acadêmica Currículo No formato Lácteos CNPq Quem Eu não estou vendo O que vocês estão Falando Aí No chat Se o Fábio Quiser Falar É Tá bom É E eu Assim como o professor Falou O Fábio Falou Eu também tenho O meu lácteos Atrasado Cheio de coisas Para colocar lá Então Quem tiver A oportunidade Preencha o seu lácteos Antes de fazer A sua inscrição Né? Ou você põe lá O link E Se preocupe Em preencher Porque é importante Né? Então Certificado De atuação Profissional Isso aí Não depende De você Você precisa De um certificado É Da sua diretora Certificado Do Da escola Ou da Da seduc De que você É Professor Da rede estadual Né? Então Tem que providenciar Isso com antecedência É Só um minuto Annelise Esse certificado Você sabe Dizer se realmente É pela escola Ou se é Pela seduc Tem que ir atrás Olha Certificado É um nome Um pouco forte Por exemplo Certificado É um certificado De participação Por exemplo Num curso Um certificado É um documento Eu não sei Por exemplo Para comprovar Que a gente É professor A gente usa Muitas vezes O contra-cheque Que não é um certificado É isso que eu estou Te perguntando Isso é um certificado A diretora Tem esse poder De dar Ou a gente Tem que pegar Na seduc Olha Março Eu posso Me aprofundar Conversando com o pessoal Do seduc Mas o que me foi Informado Né? Foi que A diretora Poderia fazer Uma declaração Está escrito aí Na forma De declaração De vínculo Empregatício Então É Foi me Já está dando Um sinal de positivo aí Então Então É uma declaração Dada pela escola Através da direção Assinada pelo diretor Entendi Agora entendi E carimbado Entendi Entendi Aí é mais fácil É tranquilo É mais fácil Para os que tiram Na escola Com certeza Tranquilo Tranquilo Mãe Aquela Aquela declaração Que você faz Que você tem Está lotado na escola Né? Então aí Já iniciou a lotação Na escola Está todo mundo Dando aula Então basta você Fazer o trigo De lotação Se você já está Em efetiva regência Professora Pois não Pois não O certificado Quando se diz Certificado É uma declaração Da secretaria Dizendo Certificos Que o profissional Tal Das turmas Tais Leciona Do período Tal Desde o início Que ele começa E está presente Lotado Das turmas Tal Não Que o pessoal Leva como certificado Como se fosse Um 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 diploma Um diploma Não É só um certificado É certificado Que tal É uma declaração Normal E uma declaração É que eu estou te falando Certifico Que o Somar Serra Cavalo Está lá Nas turmas Tais 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 Aí Carim Vacina Entrega para a gente A gente Anexa A gente Como é que eu falo Faz o upload O upload E coloca lá Tá Pode ser O documento A gente Digitaliza No caso Isso Pronto Tá E daí O plano de atividade Esse plano de atividade Ele está lá No anexo 4 No final É Do edital Tem um modelo E daí Você pensa Olha para ele Pensa Se planeja Para depois preencher E depois a gente pode Quem tiver uma dificuldade A gente pode Conversar sobre isso No final A gente vai falar Sobre ele Daqui a pouco Tá É E depois A gente Tem aí Você tem que conhecer O regimento Do Prof. Mart E tal E etc Essas coisas aí Eu sugiro que todos Façam uma leitura Mais minuciosa Preste atenção Porque você Vai precisar Dessas informações Tá certo Então vamos lá Para o que interessa Que é o processo Seletivo Para a gente Certo Então o processo Seletivo Ele tem etapas Eliminatórias E classificatórias Tá Então são três etapas A primeira etapa É a análise Do currículo E do histórico De atuação profissional Então você vai ter que Fazer esse Currículo Esse histórico De uma maneira Adequada De uma maneira Bem feita Né Você tem Ou tem lá O seu lácteis Que ele Estando atualizado Também É uma É um Documento Do seu histórico De atuação profissional Certo Quem não tem o lácteis É Eu sugiro que faça Porque é muito importante Tá A segunda etapa A avaliação Do plano de atividades E aí Lá no final Da nossa reunião De hoje Nós vamos falar Sobre isso aí O que que a gente pode Como a gente pode Construir isso aí Tá E a terceira etapa É a avaliação De conhecimento básico É a prova Seguida De arguição O O Fábio vai falar Sobre a prova E a arguição oral O Odessa vai falar Com a gente Sobre isso Tá certo Então Essa primeira etapa É a avaliação De currículo Histórico Escolar Eu já disse Para vocês A segunda É a avaliação Do plano De atividades Será eliminatória E classificatória Tá Tá lá No anexo 6 A gente vai Falar sobre isso E Essa Terceira etapa O Odessa Vai falar sobre isso Tá As nossas Provas Serão Realizadas No dia 21 De março E dia 22 A 24 Será A arguição oral Os meninos Vão detalhar Bem direitinho Como é que vai Acontecer isso Tá A prova Tem a duração De 3 horas É das 14 Às 17 Do dia 21 De março E a arguição De 22 Às 24 Aí O Fábio Vai falar também Que ele fez a prova Do Prof. Mate Como deve estar A sua câmera No momento Da prova Isso é muito importante Tá Prestar atenção No seu equipamento Para você Não perder nota Não ser desclassificado Porque você Não prestou atenção Nas especificações Aqui do equipamento Tá O assunto Gente O assunto É básico Proporcionalidade Porcentagem Enfim Ele Está aí No tópico 5.6.2 É aquilo que você ensina No Fundamental 2 e no Médio Não é Um bicho de sete cabeças É Um conteúdo básico Que todo professor Já deu aula Já Deu em sala de aula Então Não Não é um bicho De sete cabeças Mas isso não quer dizer Que você não precisa estudar Tá É importante Que você reveja Provas passadas Que você veja Essa prova Que aconteceu Esse ano Porque O Prof. Martin Ele tem Uma tradição De algumas questões Interessantes Então Seria importante Que você Desse uma revisada As provas passadas Elas sempre estão Disponibilizadas Lá Pela SBM A prova E a solução Tá As questões Na avaliação De conhecimento básico Abordarão Tanto o conhecimento Dos conceitos Métodos Técnicas Demonstrações Problemas E modelos Dos temas Da matemática Escolar Então Aí É importante Dar uma olhadinha Nisso aí Também Tá A argüição oral Será sobre Duas das questões Da prova De avaliação De conhecimento básico Sorteadas No início Da argüição Então Essa prova Ela terá Trinta questões Tá Vinte e cinco Objetivas E cinco Discursivas Duas dessas Você vai ter que Explicar Como você fez Como foi O Odessa Vai explicar Direitinho pra gente Como é que isso Funciona Igual O Enem A gente tem Um horário Limite Pra acesso Na sala Virtual Né A prova É treze e quarenta e cinco Do respectivo dia Considerado sempre No horário Oficial De Brasil Tá Na prova Da avaliação De conhecimento Básico Cada questão Terá tempo Estabelecido Para ser respondida Exibido ao candidato Com contagem Regressiva Para o seu Controle Após esse tempo O sistema Passará Para a próxima Questão Você tendo Feito a questão Ou não Ah, você Levou trinta Segundos Para fazer a questão Você vai esperar O tempo Determinado Até acabar Para poder Passar Para outra Questão Tá certo? Para evitar fraude Será realizado Monitoramento Por fiscais Que farão Acompanhamento Remoto Durante a realização Da prova Da avaliação De conhecimento Básico Gente Não pode ter Ninguém Na sala Você não pode Conversar Com ninguém Então tem Todo um aspecto Que o Fábio Vai falar Para a gente E aí tem O que você Tem que ter Uma webcam Microfone Teclado Etc Tá? Então são Coisas Importantes A avaliação De conhecimentos Básicos É eliminatória E classificatória Sendo aprovados Para etapa Para a próxima etapa Apenas os candidatos Que responderem Corretamente 15 questões Da prova No mínimo Né gente? E duas questões Da avaliação oral Tá? Então na sua entrevista Você tem que Acertar duas As duas Que você foi perguntar Tá? Na classificação Segunda A nota final Ocorrendo em parte Serão considerados Prioritariamente E sucessivamente Para efeito De desempate Os seguintes critérios Então primeiro A nota Na avaliação De conhecimento Básico A nota No plano De atividade Ser professor Da Seduque E a idade Mais elevada Né? Então Do ingresso Datas locais E horários Da realização Da matrícula Institucional Serão Se você passar Foi classificado E tal Cada uma Das instituições Vai dizer Qual é a data E o momento Que você deve fazer A sua matrícula Tá certo? Então Aqui tem um cronograma Tá? No tópico nove O cronograma O que a gente tem Que prestar atenção Que a gente tem Até o dia seis Para fazer a inscrição Façam antes Não deixem Para a última hora A primeira etapa É no dia sete Né? Em seguida É A segunda etapa No dia onze E doze Realização Da segunda etapa E a gente Tem O teste De conexão Dia dezenove e vinte Para a realização Da prova online Que vai acontecer Dia vinte e um E a argüição Dia vinte e dois A vinte e quatro Então Divulgação do resultado Até vinte e oito de março Então A gente Daqui um mês Quase Um pouco mais de um mês Nós saberemos aí Se estaremos dentro Do mestrado Ou um Tá? Então é isso Eu volto daqui a pouco Para a gente falar Do preenchimento Do seu projeto Estou ali Tá? Quero agradecer A atenção De todos E vou passar a palavra Para o Fabinho Que vai contar aí Como foi a prova dele Tá certo? Obrigadinha Pronto pessoal E aí A Anny falou Uma coisa muito importante É a gente estudar As questões Mas esse tipo de prova Eu confesso para vocês Que a gente Tá meio desacostumado A fazer prova em casa Para mim Foi um impacto Um pouco grande Então A primeira etapa Que foram feitas As questões objetivas Essa questão De passar três minutos E para a próxima questão É necessário Realmente Ter uma concentração Durante aquele momento Pois Se você tiver Uma questão Resolvendo aqui Rapidamente No rascunho E aí Não ficou claro Mas se cede o mesmo Precípio da seleção nacional Você teria que dar Uma folha de rascunho Tá bom? No nacional Foi uma folha de rascunho Apenas E aí Você está resolvendo aqui E eles pedem Que durante a prova Fique claro Que você está aparecendo Mas está aparecendo Também a sua folha Então Para mostrar aqui Para vocês De forma bem clara Do jeito que está aqui Eles vão reclamar Que você não está mostrando Aqui embaixo Não pode Tá certo? O que você tem que fazer É Vou baixar aqui Um pouco a minha Mostrar Junto ao seu rosto E onde você está escrevendo Eu mexo um pouco mais Aqui o computador Tá? Então Aqui já consegue Ver um pouquinho Melhor a minha mesa Claro que eu organizo Melhor Para ficar mais fácil E aí fica vendo A mesa que eu estou escrevendo E o meu rosto Vai mostrar que eu estou Escrevendo realmente A prova Então é uma maneira De verificar você E também aquele local Que você está escrevendo Até que você não está Com o meu celular Então Esse cuidado Deve ser tomado Então você tem direito A esse Pelo menos a nacional Acredito que alguém perguntou Se podia escrever A nacional Com o direito Uma rascunha Acredito que esse também Siga o mesmo critério Que o senhor Jorge Pode me corrigir Caso não seja Mas Como tem esse vínculo Profumato Profumato Então uma folha Para rascunhar E aí nas questões objetivas E aí a Angle Leu muito bem Três minutos Houve questões Que você resolve Com trinta segundos Vai ficar dois minutos E meio esperando E aí evita se distrair Evita se distrair Porque você passa Um minuto E resolve a questão E daqui a pouco Você está olhando Para um lado Está esperando A próxima questão Está aqui Divagando Quando você olha Já está na outra questão Porque é bem rápido É bem dinâmico Outra coisa também Que aí fica como dica Eu cometi erros E vou passar para vocês Que erros eu cometi Esse de ficar divagando E resolver a questão rápido E quando voltar Já passar alguns segundos Da próxima questão E aí o mais interessante É que a próxima Precisa de mais tempo Aí você Baixa para resolver Quando você levanta o olho Não dá mais tempo Está faltando ali Trinta segundos Vinte segundos Dez segundos E você não finalizou A parte algébrica Então realmente Foi uma experiência Bem diferente Eu sou uma pessoa Que estou acostumado A resolver Algumas rápidas E outras demorar Um pouco mais Dependendo da temática Algumas temáticas Eu demoro um pouco Fico lembrando Pensei em algum problema Que eu tenho feito Dentro daquela ideia E aí por conta disso Você acaba cometendo Alguns deslizes Eu acredito que Mesmo com esses deslizes Mesmo com esses Vacilos E com essa questão temporal Fazer 15 questões É bem razoável É bem tranquilo Que é metade da prova Que tem 30 Então é bem razoável Realmente você Efetivamente Resolver Essa quantidade De questões Não é algo Tão complicado Talvez seja complicado Ele fazer 25 26 Porque realmente Eu mesmo Teve um pequeno Problema no nacional Que vocês ficaram cientes Que no começo da prova Duas questões Pelo menos as minhas Ficaram em branco Que não foram marcadas Mas isso acontece Mas mesmo assim Mesmo com essas questões Em branco Você consegue fazer o perfil Pelo menos Para quem está estudando É super tranquilo Tá Então o primeiro momento De prova A minha recomendação É essa É que você Entenda esse processo Definitivamente Em 3 minutos Por questão Amarradinho Nada de ficar indo Nada de ficar voltando Então a sugestão É ficar ali Sempre de olho Um olho no peixe Outro no gato O olho na tela E o olho na O que você está fazendo Que é para não Se perder no tempo Já o segundo momento Que é a parte discursiva Que são as questões De você escrever Eu recomendo que Faça com calma Cada uma Para que você Não se atrapalhe Na hora de escrever ela Na hora de organizar O texto Que argumenta A sua resposta Dentro dessa linha As questões Elas não são Tão difíceis Na verdade Eu acho que O maior desafio Eu tenho certeza O maior desafio Que eu enfrentei E acredito Que vocês vão enfrentar É porque o tempo É curto Então Essa segunda fase Que foi feita agora Remete muito parecido Com questões De OBMEP Muito parecido Com questões Para quem já fez OBMEP na escola São seis questões Abertas Com a mesma A mesma estrutura E o primeiro momento As trinta questões Que nós já conhecíamos Lá do Prof. Mático Então Em termos de conteúdo O desafio Nós somos Professores de matemática Estudando Resolvendo as questões Então acredito Que isso é tranquilo O maior desafio Realmente É a logística Por isso que Para esse momento A gente combinou Que eu falasse Dessa logística E realmente Você tem Que se organizar A logística No primeiro dia A logística Não foi tão ruim Foi tranquila Apesar dessa questão Temporal Mas no segundo dia Eu me atrapalhei Um pouco Na logística Em uma questão E eu Eu li uma questão E respondi em outra E acabei perdendo Uma questão Por bobeira Leitura ruim Então Fábio Deixa eu fazer Uma pergunta rápida Sim Na hora que vai fazer Esse preenchimento Lá da questão Abre uma caixa de texto Para a gente digitar Dentro dela É isso? Na hora da prova A primeira fase É de marcar mesmo No caso A parte Que você É objetiva Já a parte Que você Tem que descrever A discursiva Você entra Logado no teu celular E aí Quando você loga Você Lá no celular Ele te manda um link Um link diferente Do link da prova mesmo Um link só para Anexar as questões E aí Eu vou mostrar aqui Um exemplo para vocês De como é que a questão Foi anexada Por exemplo Cadê? Deixa eu pegar aqui Uma que está bem bonitinha A descrição dela Que é mais curta Pronto Essa aqui Que é bem curta Então Eles pediram No documento Eu não sei se vocês Conseguem enxergar Para colocar em cima No cabeçal A seguinte coisa O nome Fábio Sampaio Mariano CPF A instituição E a sua assinatura Então Assim que você entra 15 minutos antes Ele dá uma instrução Do que precisa ter Na folha Tá E aí quando você faz isso Você coloca o número Da questão na folha E aí você resolve A questão Embaixo coloca Solução Essa aqui no caso Aquela que O N tinha que estar Entre 2 e 103 E aí você Tira a foto Das questões Do celular E aí você Primeira questão Aí você Clica na primeira questão Bota no arquivo Aí anexa a foto Da primeira questão Dá um enviar De novo Segunda questão Clica na segunda questão Bota no arquivo Que você tirou a foto E bota em enviar Uma por uma Aí no final Você pode ter mais de uma folha No caso Cada folha Vai ser uma resposta Isso Uma folha por questão Beleza Entendi Novamente A folha que manda Anexa a foto Pronto Por isso que tem que estar Toda a câmera Vendo você E o que você está fazendo Para mostrar Que naquele momento Você pegou o celular Só para tirar a foto Inclusive Como a câmera Está bem fácil De ver Se você pega aqui Por exemplo A minha câmera Célular Você mostra Que você está tirando a foto Tira a foto Aí bota Para o outro lado Tira a foto Bota o outro lado E existe uma pessoa Do outro lado Acompanhando você Igual vocês estão me vendo agora É um programa De acompanhamento mesmo Quer dizer que Na hora que a gente Já tira a foto Já anexa Automaticamente A figura Não Você tira a foto Antes Tira a foto antes Você tira a foto Das questões Que você fez E aí a partir Você bota Primeira questão Arquivo Você bota o arquivo Da primeira Você procura lá Nas suas fotos Você tem um tempinho Para fazer isso 20 minutos Mas isso Você tem que estar Com o celular Na frente da tela Para eles verem Que você está fazendo isso Não é isso? Isso Todo esse procedimento Esse procedimento Você está procurando A foto Anexando Tudo isso Exatamente Beleza Aí você vai ter O finalizar Tanto no computador Quanto no teu celular Depois que você enviar tudo Enviou tudo Aí vai ter aquilo no final Finalizar o processo Quer dizer que você enviou As fotos Vota finalizar Aí já aparece As fotos que você mandou É bem interativo Não é difícil Isso é super tranquilo Essa parte é tranquila Fábio Fábio Boa noite Boa noite E esse tempo Para anexar esse arquivo Para tirar a foto Para anexar o arquivo Tudo está contado No tempo Para resolver a questão? Não 20 minutos extras Depois que você finaliza a prova Você tem esses 20 minutos Para fazer esse anexo Pronto Perfeito Tá bom E aí O anexo das questões discursivas Isso Certo Porque as questões objetivas Você marca mesmo na prova Você marca e já vai passando Ele passa sozinho Tem pergunta no chat Viu Tá perguntando Se acabar a luz Pois é Pergunta difícil E se acabar a luz Né É difícil O ideal é que eu Carregada do celular Exatamente Isso Márcio Perfeito Essa é a dica que eu dou Ficar com As tuas estruturas carregadas Porque vamos supor Que tua internet caia Mas tu tá com a internet No celular Dá pra enviar Dá pra enviar O arquivo é pequeno É foto Não é nada complicado não É muito fácil Rápido Depois que você envia aqui Você pode até logar no celular A tua prova lá E só finalizar Pra indicar que você só quer saber A verificação final Não tem nenhum problema não Se o programa Fica lá Jorge Eu acho que o edital O edital aconselha Ele não prevê No normatismo Mas ele aconselha Tá sempre com o celular A mão Com o porto de dados Ali disponível E aí Depois é que Ao voltar A força Ou a conexão Aí você já tá No item seguinte Talvez não recupere O item que parou Essas questões objetivas De 3 em 3 minutos Ele não recupera Ele vai passando 3, 3, 3, 3, 3, 3 Depois que acaba a objetiva E entra nas questões discursivas Aí não Mostra todas as discursivas E aí você tem um tempo Até finalizar Então a discursiva Tem essa vantagem O cuidado Que eu peço pra vocês tomarem Que aí foi A falha que o vosso colega Amigo De profissão fez Foi não misturar as questões Eu misturei uma questão Com a outra Perdi a questão completamente E aí foi um erro Que eu cometi Peço que vocês tomem cuidado Escolhe uma questão Pra fazer E faz Não faz igual a mim Porque eu saio desfazendo Uma aqui Outra lá Eu Banguia E aí acabei misturando Uma questão com outra Recomendo que você não faça Tá Eu acabei errando Uma questão tão trivial Outra pergunta aqui no chat As discursivas Sobre temas do currículo Não entendi Sabe Você pega As discursivas Vão ser sobre temas Do currículo É isso? Não É questão normal De matemática mesmo Ah tá Não São questões De matemática mesmo A questão às vezes É como é que você Pode aplicar aquilo A um aluno Uma perspectiva Do Prof.Math Esse Junto à Secretaria de Educação Educação básica É como você vai passar isso Então tem algumas perguntas Que vão ser com os pedagógicos Mas todas com matemática Essas questões discursivas Fábio Ela tem lá no site Do Prof.Math Tem Essa prova Com as questões discursivas Tem O Odessio mandou Em todos os grupos Mas a gente manda pra você Porque o gabarito oficial Já saiu com as questões discursivas Você vai ver Que são questões simples Márcio Não tem nada de didática De matemática É questão de matemática mesmo Que a Annelise falou Isso Isso Nacional sim Pelo que a gente viu De editar agora O Bacadu também De fato Desculpa Fábio De fato A gente prevê um conjuntinho Um bloco de itens É um bloco Mas é de subjetiva Né professor É Objetivas Sobre Inarguição Sobre O conhecimento Pedagógico Da matemática Ou seja Mobilizar o conhecimento Da matemática Mas na situação Pedagógica Uma situação didática Melhor dizendo Em sala de aula Um contexto Um contexto de sala Com aquele conteúdo Matemático Para que você possa Mobilizá-lo Dentro das questões Objetivas Não é isso? Isso Exato Perfeito Então você já perguntou Como o professor Cumprirá Suas 40 horas Em instituição Cujas aulas presenciais Sejam quintas Uma boa pergunta Tá certo? Realmente uma boa Uma excelente pergunta Professor Jorge Eu gostaria que o senhor Me ajudasse Porque em algumas instituições Estão colocando Dois dias na semana Quinta e sexta E sexta Não é ou É quinta e sexta E aí como é Uma estrada voltada Para professores É inviável Dois dias Fora da escola E aí ele Que estou Exatamente Eu acho que é Uma questão semântica E aí de dizer assim Que as ações As disciplinas As atividades Elas só ocorreriam Nesses dias Não quer dizer Que ocorram Nos dois Realmente o I Ou É que o O Poderia dar a entender Também um O Excludente Então Questão semântica Ela dizia que Se tivesse nessa instituição As atividades Serão sempre Nesse dia E naquele Em nenhum outro É mais necessário Entender No sentido De somente Aqueles dias Não deve Acontecer Necessariamente Nos dois dias Corridos Mas só tem Esses dois slots Aí na semana Não vai ter outro Mas aí o principal Professor Jorge É que nesse caso Específico A CEDUC Já está sabendo Da orientação De que A gente vai poder Ser liberado Caso aconteça De ter que acontecer Algum evento Que seja Quinta e sexta Não vai ser Toda quinta e sexta Mas se tiver um evento Que aconteça Quinta e sexta A diretora Ou o diretor De onde a gente estiver Ele vai estar Sabendo que a gente Deverá ser liberado Para que isso Passe acontecer Não é isso? É por isso que a gente Pede esse compromisso Da direção escolar De dizer que Essas atividades Vão ter anuência Da direção escolar Para que já se saiba Que aquele dia ali Está reservado Ao profimato A gente espera Essa contribuição Das direções Das coordenadorias Fizemos Fizemos Na especialização Algo assim Que era acompanhar Mesmo Via a COGEM Que a época Estava cuidando disso Acho que agora É a CODED Sede Vai ficar acompanhando Isso junto As escolas E coordenadorias E direções É a nossa expectativa E a gente sempre No encalço disso Sempre reforçando Essa necessidade De alinhamento A partir do momento Que a CEDU Que orienta os diretores É só os diretores Seguirem esse protocolo Basta isso Não é uma orientação Não é impositivo Mas é uma orientação Que a secretaria Deve dar E a gente sempre Vai ficar Como foi disso Acompanhando O ideal Nem sempre foi possível Imagina O ideal Teria sido Em alguns casos Foi em outros Não Associar ao dia Do planejamento didático Certo? O dia do profimato Porque na realidade Na realidade A matemática O planejamento Da matemática São as quartas Acho que varia um pouco No sul do estado No Cariri Por exemplo Me parece que são as quintas Não me recordo já agora Mas tem Tem umas mudanças Aqui na região norte É as quintas-feiras Região norte É Quinta-feira Obrigado Me corrigiu Fui corrigido duplamente No Cariri É quarta mesmo Na região norte É na quinta Obrigado O Antônio levantou a mão Você quer perguntar? Aproveita Para perguntar Ainda estou com a mão aberta Daquela pergunta Que eu lhe fiz Desculpa Eu fiz uma pergunta Pela Kelly Que ela perguntou Se as disciplinas Seriam iguais As disciplinas Do profimato nacional Como o programa É o mesmo O professor Jorge Informou Seriam as mesmas Claro que Eu vou conversar Com os professores Para que eles pudessem Em alguns momentos Alencar Como é que é A disciplina E a escola Se correspondem Como é que Eu vou ensinar aqui A análise Mas onde é que a análise Entra para o ensino De logaritmo Por exemplo O professor falou Logaritmo com Ou então potências Com sei lá Um point pi Algo assim Que se Um ímimo Fica Mas se é um número Que eu não consigo nem escrever Como é que eu consigo escrever Aquele ponto Então É aproximações O aluno entender As aproximações Entender o limite Para levar até aquele ponto Então são essas ideias Que busca-se É não só Melhorar a qualificação Do professor Mas que o professor Consiga compreender A curiosidade Aquelas aproximações Aquelas características Cientistas Talvez aquela A característica Tão cientista Que a gente perde Que é verificação Verificar 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 Então a gente Perde um pouco Isso A gente vai muito Para o imediatismo É a fórmula Acho que a gente Precisa se distanciar Um pouco disso Que isso tem falido No nosso sistema educacional Principalmente na área Da matemática e física Eu posso falar Com um pouco de propriedade Tantas fórmulas Sem nenhum conhecimento Do que realmente São as coisas A profundidade Do que é De verdade aquilo É isso Obrigado pessoal Se houver mais alguma dúvida A respeito dessa temática Da prova Da seleção Vocês podem perguntar Aqui no chat A gente vai dar continuidade Com o Odesso Vai falar um pouquinho Sobre a reunição Dando algumas dicas Obrigado pela atenção De todos Uma ótima noite Estou acreditando Bastante Bastante mesmo Obrigado Fábio Bom pessoal Boa noite Todos me ouvem Sim Odesso Tranquilo Então boa noite a todos É um prazer estar novamente Com vocês Aqui nas nossas Quartas-feiras Já sagrado Esse nosso momento Do GPMAC Agradeço a participação De todos Em especial O professor Jorge O líder aqui Do nosso grupo E também Parafraseando Fábio Anne O próprio professor Jorge Eu estou muito feliz E muito empolgado Com essa iniciativa Da Seduc Para quem já vem Na batalha do próprio Mar já há uns anos Sabe que o quantitativo De vagas no Ceará É muito oscilante Às vezes a gente tem Um quantitativo Interessante Por outros anos Algumas instituições Não tem a carga horária Não tem vagas E é complicado Porque alguns colegas Dependendo do dia da semana Ainda conseguem Vim para Fortaleza Como na UFC São Aos dias de sábado Mas agora Já outros Já são durante a semana Então Essa Ao passo De ter uma maior Quantitativo de vagas E além do mais Estar melhor distribuído Isso oportuniza Isso dá mais equidade Dá mais oportunidade A todos os professores Que assim como nós Que já fomos E já voltamos Sedentos de conhecimento Para melhorar A questão salarial Mas também Para nos reencontrarmos Com a vida acadêmica Voltar as nossas pesquisas E tudo Para o professor Que depois que passa Por esse percurso E retorna Sente na sala de aula Como a sua cabeça Estarejada Então não é o mestrado Pelo mestrado Pelo título Pela posição Pela questão salarial É realmente A reenergização Você vê que Para além da sala de aula Existe outra coisa E que essa coisa Precisa da sala de aula Para se retroalimentar A cada passo A cada passo Que você está Lá na ponta Lá no ensino superior Você nota Que você tem que estar Com o pé na sala de aula Na educação básica Para que tudo aquilo Que você veja Esteja continuando Fazendo sentido Que não sejam realidades Tão desconexas Como às vezes A gente Em outros momentos Acharia Então Essa Essa iniciativa Da SEDUC Juntamente com O Cientista-chefe E todos os demais Envolvidos É É muito válida E que sirva E que sirva também De iniciativa Para todas as outras áreas Bom Eu fiquei aqui Essa Essa outra Esse outro momento Da avaliação Muita gente Questiona-se sobre O tamanho desse certame Né Mas a princípio Os mestrados acadêmicos Em educação Todos eles são Quase psilíteros Esse nosso Prof.MAT aqui Eles tem Escrita de projeto Tem arguição Tem prova escrita Tem análise de currículo Então Talvez pelo fato Do Prof.MAT O comum O anterior Até então Ser simplesmente a prova Esse novo modelo Trazido Ele pode nos Nos gerar estranheza Um pouco de dúvida Muitas dúvidas Na verdade Por vezes Até um Um pouco de pessimismo Medo Qualquer coisa do tipo Mas é uma experiência nova Para todo mundo Inclusive para quem está concebendo E com o tempo A gente vai lapidando Né Esse diamante bruto E não é nada assim De absurdo Eu fiquei com a parte Da Das questões discursivas E da Arguição Então Antes disso Eu disponibilizei Nos nossos grupos Do WhatsApp No grupo do Telegram E também Vou colocar na descrição Do vídeo Que vai ficar Gravado no nosso canal Um link do Google Drive Vou até aqui Apresentar para vocês Não sei se está Pronto Acredito Não está conseguindo visualizar Né Isso daqui é Uma pasta Que a gente criou Agora Um repositório Porque às vezes A gente pega Muita informação Perdida nos grupos Do WhatsApp Perdido nos e-mails Perdido em tudo Que é canto E seria interessante Que a gente tivesse Tudo consolidado Num lugar só Então aqui a gente Tem o edital Tanto ele Como a sua Retificação Sempre que você Tiver alguma dúvida Consultar A gente tem aqui As provas passadas Do Prof.MAT Tanto essa nova versão Que foi a versão digital Que é Equiparável A qual a gente Vai se submeter Aqui o Fábio Falou da primeira etapa Da prova Objetiva Como também A prova dissertativa Discursiva Aqui tem todas as provas Do Prof.MAT Se eu não me engano Até 2018 Divididas por assunto Então você pode Sair dividindo O seu estudo Hoje eu vou estudar Plana Hoje eu vou resolver Questões sobre Função do primeiro E segundo grau E assim qualificando O seu estudo Dado o tempo E dadas as situações Tem aqui os links Que você pode acessar As soluções comentadas Posteriormente E Os livros Que são Recomendados No próprio edital Para o estudo Então O livro do professor Caminha O livro do professor Mordado O temas e metas Do Elon E A minha conta Eu coloquei também Alguns livros Da coleção Fundamentos de Matemática Elementar Que tratam Sobre os temas Que vão ser cobrados Na prova Inclusive A parte De Os solucionários Deles O complemento Para professor Com as questões Resolvidas Para se porventura Em algum momento Você sentir alguma dificuldade Ou querer conhecer Um argumento Diferente do seu É você ter Visões diferentes Pautadas No seguinte Se eu já tenho Os livros textos Por que eu vou buscar Outras referências Dado que eu já tenho Mais ou menos O que o edital Me orienta Eu vou abrir para vocês De forma bem rápida A prova discursiva A qual o Fábio também Já se referiu Essa daqui É o gabarito Que a QSBN Nos sugeriu Então está aqui As soluções A princípio Com as suas devidas Pontuações Da prova Então eu vou chamar A atenção em particular Dessas duas aqui Da questão 3 Da questão 4 A questão 3 A gente costuma Inclusive resolver Com os nossos alunos No dia a dia Quando a gente está vendo Ali inequações De segundo grau E tudo E ele resolve Tal qual A gente a princípio Resolveria Multiplicaria Os dois lados Por N Já que a N A princípio É um inteiro positivo Chegaria na inequação De segundo grau Observaria as raízes E chegaria à conclusão Entretanto Quando você olha Para os coeficientes Dessa equação De segundo grau E você vai Para o bom e velho delta Você vai ver Que dá um trabalho Hercúleo Não que seja impossível Mas como muito bem Observado pelo Fábio Em alguns momentos Você tem que primar Pela eficiência Do seu trabalho Em contraste ao tempo Então lá na primeira fase Nas primeiras questões Nos 25 primeiros itens Que tu tem um relógio Recursivo Tu sabe que em 3 minutos Tu vai ter que trabalhar Aquela questão A gente pode achar 3 minutos absurdo Mas é o tempo Que os nossos alunos Tem para uma questão do ENEM Então nós professores Estamos sendo colocados Na situação em que nós A princípio Já trabalhamos Os nossos alunos Para fazer Então casa de ferreiro Espeto de pau Cabe-nos agora Também nos trabalharmos Nesse sentido Para melhor condicionarmos isso E agora a gente tem experiência Para trocar com o nosso aluno Também E em casos Dessas Das primeiras questões Você marca Vai para outra O relógio vai passando Elas automaticamente Vão passando As discursivas Você tem o tempo Para ler Transcrever As suas soluções E então anexar Nesse momento Pessoal É importante a gente Ter outras referências Diferentes A que o próprio edital traz Por mais que o professor Morgato Seja um excelente Referencial Para a combinatória Inclusive é um dos melhores Combinatória que eu conheço Quando eu dou combinatória Na graduação É ele que eu uso Mas o fundamento De matemática elementar É muito rico em exercício Então você vai ali Trabalhando os exercícios Você vai ganhando ferramentas Observando soluções Diferentes das suas Isso é importante Em dois sentidos Primeiro Você conhece Já um determinado Tipo de problema Já conhece A forma clássica De solução dele Observe que às vezes A solução clássica Ela é muito ferramenta Ela é muita conta Ela chega a ser Cansativo Quando você está fazendo E isso Não custa o benefício Com respeito ao tempo Para essa avaliação Talvez não seja Tão interessante Então essa questão aqui Por exemplo Do N ao quadrado Sobre 206 Sobre N Tu pode dividir Isso daqui Em duas frações E ao invés De estar fazendo ali Um delta Procurando as raízes Dessa equação De segundo grau Tu pode estar tentando Trabalhar Sobre os divisores Inteiros Dos 206 É uma possibilidade Porque como 206 É relativamente pequeno Quando tu chega No meio dos divisores Tu sabe que o próximo É ele mesmo Então tu só tem Até mais ou menos A metade Então tu tem Uma estratégia Diferente Para atacar isso E aí você pensa Mas Odécio Segundo a SBN A grade de solução É essa Não é bem assim não A própria SBN Muitas vezes Inclusive No exame De qualificação Do ProfMath Lança outras soluções Que os próprios Alunos colocaram São soluções Que o próprio autor Do problema Não pensou E é validado E você ganha A pontuação plena Eu mesmo resolvi No meu exame De qualificação Uma questão De geometria espacial Que a princípio Era para ter usado Um teorema clássico De geometria espacial Eu não lembrei Coloquei um cubo Em sistema De coordenadas espaciais E usei produto interno Para provar que As duas retas dadas Eram ortogonais E ganhei 100% da questão Então Conhecer outras ferramentas Nesse momento Faz com que O seu custo-benefício De tempo funcione E você tenha Outras possibilidades Que inclusive Podem até encantar Esse encantar É assim O corretor Não esperava E você mostrou Para ele Uma solução Elegante E que vale a pena De fato Ter a pontuação Plena nesse sentido E a outra Essa questão aqui Do módulo Que ela foi muito Discutida Em muitos grupos Que eu vim acompanhando Sobre como resolver Tudo Ela tem uma interpretação Geométrica muito bonita Vocês me ouvem Gente? Deu erro Na progressão Mas vocês me ouvem? Agora deu certo Pronto E essa última questão A questão O Fábio O Fábio Não Vocês me ouvem Agora? Agora sim Pronto Tranquilo Nessa questão 4 Uma questão Que eu já ouvi Muitas discussões A respeito Já vi Excelentes soluções Uma solução Que muito Os colegas fazem É levar ambos Os lados ao quadrado Trabalhar com a definição De um módulo Como sendo a raiz Quadrada Daquela expressão Ao quadrado E daí então É Sair trabalhando Você tem uma aritmética Para fazer Algumas contas Para chegar na conclusão Essa mesma solução Você pode resolver Partindo da desigualdade Triangular Já que você tem Que a soma dos módulos É menor ou igual O módulo da soma É menor ou igual Do que a soma dos módulos E daí então Começar a fazer Uma majoração Nessa Nesse item A E conseguir uma condição Necessária e suficiente Para que isso ocorra Que é quando O produto de A e B É maior ou igual a zero Então você pode usar Um outro artifício Que não seja Tão plenamente algébrico Pode resolver Isso daqui Usando vetores Também Você pode usar Resolver isso daqui Usando números complexos Então nessa hora Você tem Instrumentos diferentes Para conseguir então Resolver esse problema E aí As dicas Já que Nosso momento hoje É mais trazer dicas E possibilidades Para que a gente Consiga um Um êxito melhor Nessa prova Quando você vai Para uma questão Discursiva Uma boa questão Discursiva Não é uma questão Que você escreveu 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 horrores Porque para quem Corrige E vai corrigir muitas Inclusive Chega a ser entediante Uma questão discursiva Bem feita É aquela que você Conseguiu ser claro E conciso Então se você observar Nessa solução aqui Que é uma solução Bem elegante Apesar de clássica Ela foi resolvida Em três linhas Então observe que Aqui quando ele Apresenta A equação A inequação De segundo grau Já vem para cá Você não precisa Apresentar todo o algoritmo Calcular o delta E ir para as raízes Você simplesmente Dá um passo Daqui para cá Fazendo uma fatoração De polinômios Do segundo grau Algo Extremamente natural Como você chegou a isso Ferramentas não faltam Relações de Jirá Báscara Método de VT Enfim Você tem um Marcabouço grande Então uma solução Bem redigida É uma solução Que é clara Que tem as arestas Bem aparadas No sentido que Você não usou Nada de extraordinário Por exemplo Você não vai invocar O último teorema De Fermat Para tentar resolver Uma equação exponencial Relativamente simples Não é isso Mas que você Usa artifícios Que são comuns Inclusive ao nível Que a prova solicita Então não perca tempo Querendo explicar Justificar Fazer mil e uma piruetas Porque além de você Cair na retundância Quanto mais você escreve Mais suscetível a erros Você está Então é aquela questão Enxuta Os argumentos Bem definidos Se existe algo Que não é trivial Que não é natural De se ver É interessante Que você justifique Comente Ou Escreva um pouco mais E ao final Você deixa bem claro Que o que você concluiu É exatamente aquilo Que a questão Suscita Questões com item Pessoal Como no caso A questão 4 Nunca perca de vista Que o item B Se resolve por uma Consequência do A Então o item B Ele tende a ser Como vocês bem percebem Aqui O nosso item A Ele tem bastante conta Tem sei lá Seis linhas Ao passo que o B Tem três Mas o B Usa o resultado do A Então questões Que aparecerem como essa Com itens Por todo o histórico Que o ProfiMath Já vem aparecendo Esse formato De questões discursivas No ProfiMath Remonta A primeira versão Do ProfiMath Nos primeiros anos A prova era De 25 questões De marcar E três questões abertas Então meio que você Volta às origens Dos primeiros exames Os primeiros ENA Os primeiros Exames de acesso E O formato Ele é muito Se você Faz essa análise Durante todos esses Anos de programa As questões Tem muito sempre Essa característica Esse formato Esse privilégio Para determinadas Abordagens do assunto Então o seu item A Ele sempre lhe dá O que é necessário Para que de forma Mais simples Você resolva o B O que não significa Que você não possa Resolvê-los Por métodos distintos Mas é sempre bom Um item A Bem resolvido O item B Ele sai quase Como uma consequência Ok Olhando bem Para Para essa prova Já comentei com o Fábio Com muitos outros colegas É uma prova simples Então ela não vai Querer se você Testar Se você tem uma Profundidade matemática Ao ponto de resolver Questões Ita-Ime Olimpíada OBM Imbu Nada do tipo Mas Além da gestão O que fazer E o tempo a fazer Se você De fato Está com as suas Ferramentas ali Bem alinhadas Se você está ali De fato Sabendo bem Proceder Com o O que a questão Pede O nosso O nosso edital Ele traz Assuntos Um pouco mais Amplos Do que os Editais antigos Do ProfiMath Se a gente imagina Os primeiros editais Do ProfiMath Você tem um pouco Mais de assunto Proporcionalidade Equação do primeiro E segundo grau Pitágoras Áreas Razões Trigonométricas Métodos de contagem Probabilidade Estatística Congruências e semelhanças E agora o incremento De lógica matemática Eu particularmente Gosto muito De um material Pessoal Que é o material Do PIC Do programa De iniciação científica Que é inclusive Provido da OBMEP Tem muitos materiais Lá do Professor Caminha Do próprio Morgado E dentre outros E que tratam De todos esses temas Então depois eu vou Disponibilizar no Drive Obviamente Mas que vocês olhem Com carinho Esse material do PIC Porque também tem Muitas questões Muito próximas Do Esse material aqui Outra sugestão Eu sei que é São muitas sugestões Para pouco tempo Mas para que você tenha Esse arcabouço De possibilidades Mediante o tempo Que você tenha Para esse investimento Que vale muito a pena Isso eu garanto A todos O livro A Matemática Do Ensino Médio Do professor Elon O livro 4 Ele é um livro Que não tem teoria Ele traz os exercícios Do 1, 2 e 3 Assim como as soluções Então se a princípio Nós que já somos da área Já trabalhamos isso No nosso dia a dia Que conhecemos as fórmulas As teorias E afins O livro 4 Que foi o livro Que eu disponibilizei Ele tem as soluções Dos problemas Então você vai tentando A parte inicial Tem os problemas Muitos inclusive Já caíram em exames De admissão do Prof.MAT Você vai olhando Assim como o temas e metas Do Elon O temas e problemas Perdão E lá depois tem as sugestões Tem os que tem até a solução Completa E aí você vai lá Garimpando Garanto que é uma leitura Que vai valer muito a pena Ok E com respeito à arguição Que é essa coisa Que a gente agora teme tanto Que dois dias depois De fazer a prova A gente vai ser arguido Sobre isso Você pode pensar Ah, no site vai ter o gabarito Vai ter a solução Alguém vai me sortear Uma questão E vai me perguntar Sobre ela O que que Efetivamente pode ser Me perguntado Nesse momento Isso é quase pessoal Uma preparação De uma aula prática De um concurso de professor Na hora lá é sorteado um tema Tudo bem que às vezes São 24 horas Mas ainda assim É sorteado um tema Dentre todos Que imagina como você fez A prova escrita Você tem um domínio Sobre todos Já fez a prova escrita Então já Trabalhou um pouco Sobre todos Além do seu dia a dia E aí você vai ser questionado A respeito daquilo Como o professor Jorge Bem falou Pode vir tratando De uma metodologia Por exemplo Como é que você trabalha Com material concreto A questão do triângulo retângulo As relações métricas No triângulo retângulo Então como é que você faz Uma abordagem Com respeito Às medidas De tendência central Numa sala de aula Do fundamental 2 Como é que você faz isso Ah eu quero trabalhar A irracionalidade do pi O fato Da razão Entre o comprimento E o diâmetro De uma circunferência Ser uma constante Cada vez mais próxima De um tal 3,14 Ou então A razão áurea Que é a razão Da sua altura Pela altura Do seu umbigo Até o pé Que isso fica dando Aproximadamente 1,6 1,68 Na verdade 1 mais raio de 5 sobre 2 Como é que isso é É execuível Em sala de aula Sentar só ali Com a lousa Com a atividade prática Então de certa forma É você se revisitar E pensar Eu Odécio Estou ali no primeiro ano Do ensino médio Vou reaver Pitágoras Antes de começar A trigonometria Eles já viram Pitágoras no nono Mas de repente Viram só o algoritmo E ainda não entendem Como realizar aquilo Em sala de aula Né Como ali Com os instrumentos Que o aluno tem As suas canetas Ali mesmo Sem o uso Do laboratório De matemática Laboratório de matemática É uma boa Você tem um argumento De laboratório De matemática móvel Que você pode levar Para a sala de aula Com material construído Pelos próprios alunos Construir por exemplo Um teodolito Com canudo São essas coisas Que se você for arguído A essa parte aqui De habilidades profissionais Metodologia O uso de material estruturado Concreto A integração Com outras áreas Do conhecimento Você estava falando ali De função do primeiro grau Aí o cara acha Que é sempre AX mais B Tudo bem Mas um certo S0 mais VT É muito parecido Isso está lá na física Aí a probabilidade A probabilidade condicional Ok Mas e a primeira lei de Mendel Lá da biologia Não é uma probabilidade também O KT e o KC Lá da química Na fisico-química Também não é um modelo De função exponencial Então o que tem a ver Essas inter-relações Entre cada área dessa Com a química A física A biologia A engenharia O dia-a-dia do supermercado Aliás A parte de Matemática financeira Os métodos de contagem Ter bem claro Isso na cabeça É um diferencial Se você for arguido Sobre uma questão metodológica Você não vai ter Todo o tempo do mundo Para falar tudo aquilo Que eu estou falando Porque enfim Eu tradicionalmente Falo demais Mas esculpir Na sua cabeça É assim Dialogar-se Falar com você mesmo Perguntar Se desafiar Perguntas cada vez mais Assim mais tensas Como diz o vocabulário De nossos alunos Para que a gente Quando for Como diz aquele Provérbio chinês Quem sobrevive ao temporal Se deleita na brisa Então Estude como se você fosse fazer Um negócio muito Muito pesado Muito bacana Muito complexo Para quando vem Alguma coisa mais tênue Você conseguir tirar de letra Tratando com nervosismo E outras possibilidades E se você for questionar Sobre uma questão Discursiva Que seja de exatas mesmo Ou uma questão dessa Que foi De marcar E que é de conta Não necessariamente Você precisa exibir o cálculo Se porventura Em algum momento Você tiver uma lousa Atrás de você Branca Sei lá De preferência Que você possa se projetar E na hora Esculpir a ideia Ou então Tal qual o modelo Que foi usado Na primeira fase Que mostre bem você Mostre bem Que você consiga fazer Um desenvolvimento Você não precisa resolver A questão por inteiro Mas você precisa mostrar Que está com aquele caminho Bem esculpido E que principalmente A sua oratória Condiz muito bem Com aquilo que você já mostrou Então seria estranho Você ter errado a questão E depois ter acertado Ou vice-versa Mas nesse momento Claro Que são observadas A questão do nervosismo Da gestão do tempo E o próprio fato Do ser humano Assim como diria É lácrito Ele nunca é o mesmo homem Se banhando no mesmo rio A cada momento Dessa etapa Que você for fazendo Você está mais afiado Você está mais maduro Você está mais ciente E firme de si E com certeza Consegue apresentar Algo melhor Então as dicas Para essa fase São Clareza Na prova Dissertativa Evitar retundância Evitar escrever demais Com medo de errar Observe bem o texto Leia para si Veja se você se entendeu E Revisite as provas Veja Várias questões Resolvidas Por vários métodos A princípio Já terminando a minha fala Porque eu estou me estendendo demais Troque ideias Com colegas Que também vão passar Por esse momento Com você E vá criando Esse leque de experiências Como diria a BNCC Esse conjunto de experiências De vivências Que é com certeza O assunto você conhece A prática você tem É só mais um momento Que você vai passar Que nós aqui do GPMAC Desejamos a todos Sucesso nesse momento Todos são aptos E hábios a isso Era a questão só do momento De você chegar E o momento está chegando Ok Quem ainda não se inscreveu Dá tempo O suficiente Vamos até o dia 6 Hoje são 24 A professora Annelise Agora vai tratar Sobre o projeto Muita gente tem medo disso Eu mesmo tinha Até fazer um E é algo que realmente É questão de prática Ok E não esqueçam Que nós de GPMAC Estamos à disposição De vocês Para outras dúvidas Que vocês tenham Vocês têm os nossos canais Têm as nossas mídias sociais Têm os nossos contatos E nós como grupo De estudo Pesquisa E antes de qualquer coisa Como professores Tais quais Todos vocês aqui Desejamos sucesso Nessa empreitada E que Então em breve A gente possa estar fazendo aí A live dos aprovados Comemorando E dando esse passo Tão importante Para a educação E o ensino de matemática No estado do Ceará Que já foi dado O primeiro passo Com a oportunização Desse projeto Ok Então deixo meu abraço A todos Passa a bola Para minha amiga Annelise E desde sempre Estamos à disposição É pessoal Novamente Boa noite É muito bacana A gente poder passar Por esse processo Espero que vocês Estejam gostando Eu estou gostando muito Muito legal Sempre bom E agora a gente vai falar Desse ponto A respeito Do outro tópico Falamos já Sobre O edital Outros detalhes E agora a gente vai falar Um pouquinho Sobre o projeto E aí dentro Dessa estrutura Do projeto Professor Jorge Eu queria que você Desse algumas Pinceladas Da ideia Do projeto Para que A gente da matemática Eu vou me colocar No meio Tem dificuldade Às vezes Fazer projeto Porque Durante a graduação Dependendo O que eu fiz Na estadual A gente não vê Muito disso Talvez agora Não sei como é Que estão as grades A gente vê Matemática As disciplinas Da grade Mas a ideia De projeto A gente vem ter Hoje eu tenho Por causa das escolas A gente vem trabalhando Está lá nas escolas Da Seduc Você vai trabalhando Projetos Ideias Vai desenvolvendo Mas muitos Que estão saindo Da universidade Recentemente Entraram na Seduc Agora E ainda não Passaram por esse processo Têm essas dúvidas E é interessante Poder tirar agora Perfeito Deixa eu só Tentar recuperar Aqui o texto Da edital Que aí eu vou Tentando linearmente E passando aqui Bem rápido também Para não tomar o tempo Da sua exposição Só recuperar Aqui Tranquilo E aí se você tiver Alguma pergunta Enquanto o professor Vai verificando Vocês podem falar Eu posso verificar Aqui no chat Que eu estava Acompanhando a fala Acabei perdendo o chat Acontece Antes de mais nada Não é um projeto Já pronto Não vai ter Nenhum campo Inclusive Para anexar Um projeto Para também Escrever São elementos Que você está marcando Não é professor Dentro da inscrição São elementos Para estruturar A forma Como é Que o professor Imagina Que pode Transpor Essa iniciativa Da sua formação Para a escola Essa é a nossa grande Tem existido muito Nesse ponto A nossa grande expectativa É essa Que o professor veja Que está se qualificando Talvez tenha até Uma questão de promoção Salarial Promoção na carreira Isso é obviamente Importante A gente tem Essa intenção De trazer Essa oportunidade De qualificação Mas especialmente Atentar Para a necessidade De que a gente Transponha Essa qualificação Para o ambiente Da escola Então É o que eu disse A verdadeira missão Do Profimate No fim das contas É essa Melhorar o ensino Da matemática No país Melhorar a aprendizagem Da matemática Ter mais matemáticos E professores À frente Dessa disciplina Conduzindo essa disciplina Então assim Tem muita informação Mas vejam que Vão ser quadros Lá no sistema De inscrição Não é nada assim Vamos ter 15 laudas De texto O que a gente quer Bem rápido Tá, Fábio Para não perder o tempo Primeiro a gente O plano de atividades Tem que ser preenchido O plano de atividades Ele tem Alguns campos Lá para serem Alimentados No sistema de inscrição Aí você identifica Professor, professora Se participou De algumas iniciativas Institucionais Da CEDU A gente enumerou Algumas Porque Obviamente Há inúmeras Mas algumas São muito abrangentes Do Estado Uma foi A qualificação Avertada Em convênio Por cientista-chefe CEDU Funcap Em vários Polos Do Estado A qualificação Do ensino De matemática Faz especialização Outra foi O foco Na aprendizagem Tem sido O foco Deve continuar Agora em 21 Inclusive Foco na aprendizagem Aliás Já está acertado Isso Vai ser anunciado Inclusive A programação Do foco Junto com o FASE Que também envolve O quadrado Nos pedagógicos Então é uma ação Presente na CEDU Para o ensino médio Tem a ação No ensino fundamental Que é o MySpike Que há gerentes Há pessoas Que querem integradas A MySpike Ou como gestores Ou como professores Há os itinerários Formativos Que o SED, CODED Seduto Ofertam A cada ano Inclusive já houve Itinerários em matemática Até a época Que a gente ofertou A especialização Começou com esse itinerário E claro Há o BNEP Nas escolas São pelo menos Sei lá Cinco ações Que a gente descreve Como institucionais Repito Há outras E aí Para essas outras O professor Pode também Colocar aqui Um campo Informando Que a ação é Você tem que ser A ação Que não é É claro A ação pessoal Do professor É sempre a ação De impacto Na escola É óbvio Mas assim Ele participa Disso Dentro de uma De uma articulação Com seus pares Com a gestão escolar Com a coordenação É algo institucional Círculos matemáticos Que lá Mas De duas formas Professor Oi Professor Só fala um negócio Olha Eu acho Que Assim São muitos projetos E que Eventualmente O professor Deve ter Trabalhado De alguma forma Deve ter participado De alguma forma Mas vamos supor Que seja um professor Que não tenha tido Nenhuma participação Dessa Começou Entrou agora Não Não Trabalhou Não trabalhou Em nenhum Desses projetos Não desanime Não deixe De fazer Não 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 Se sinta Incapaz De passar Porque Você entrou Agora E não Não Participou De nenhum Desses projetos Né Porque a sua Prova Conta nota Muita coisa Conta nota Era só isso Professor Não Muito bem Apontado Professora E assim Inclusive Conhecer Essas iniciativas Para inspirar-se Nelas E Tentar Adentrar Nesse Nesse Tipo de Projeto Eles não São projetos Fechados Não Não são Não são Ações Que Contemplaram Só um grupo E que não Podem ser Expandidas Acho que a filosofia Aqui é Que se conheça O que vem sendo Feito no Estado Que se possa dizer Ah, eu quero Contribuir Quero melhor Quero aprimorar Quero me inspirar Nisso E fazer algo Similar Essa que é a ideia E é por isso Que a gente tem Mais campos No preenchimento E já Vou encerrar Para o senhor Anelis Poder falar E estender Essa discussão Mas há mais campos Dizendo assim Olha, qual é o problema Que eu identifico Na minha escola Acabei de chegar Eu já estou aqui Há algum tempo Como o senhor Anelis falou Não precisa Ser um sênior Pode ser um júnior Mas chegou Já identificou Um problema E está Realmente Muito interessado Em resolver Problemática De aprendizagem Dos jovens As crianças Problemas De organização Curricular A deficiência Do material A necessidade De uma avaliação De caráter mais Formativo Diagnóstico Que não seja apenas A avaliação Dos paes Enfim Conheça Conheça o ambiente Que você vai trabalhar Se você acabou De chegar Conheça esse ambiente Tente intervir Nesse ambiente De forma propositiva Não de forma Crítica E estéreo Mas de forma propositiva Se já é um professor Que tem mais tempo De estrada É a hora De também Procurar Renovar Vamos ver O que a gente Pode renovar Inclusive Para motivar Esses que estão chegando Então tem A problemática Para se descrever Sucitamente Não precisa Aí eu acho Que eu faço As palavras do Odésio As minhas Vai cansar Da banca corretora Ter um texto Muito prolíquo Sem objetividade A gente quer objetividade O problema é esse A gente vê Deficiências Por exemplo De conhecimentos básicos De matemática Mesmo nas séries Iniciais Do ensino médio Estou dando um exemplo Não é para ser assim Dando um exemplo De delimitar Qual é o problema Em que turmas Em que escolas Isso vai ser Vai ser delimitado Onde é que eu vou atuar Que estratégias Vou usar Boa noite Boa noite a todos Eu estava Eu estava imaginando No seguinte projeto Que é Do ensino À distância Pensando nos recursos Que nós temos Que é no YouTube Que a gente pode aplicar Dentro de sala de aula No horário No horário Essas metodologias Essas metodologias Para esse grupo De alunos Para essas turmas Vai ter Um compromisso De trabalhar Com meus pares Para poder difundir Essa solução Articular Essas soluções De tecnologias digitais Para o ensino Articular isso A uma proposta De currículo A um planejamento De aulas E ao uso De certos materiais Então é isso Que a gente quer Porque é isso Que vai estruturar A sua formação Ou seja Nos dois, três anos Que você passar No meu estrado A formação Vai tentar Lidar subsítios Para que esse projeto Seja colocado em prática E você O candidato Que passar E tudo mais Vai ter também O retorno Vai dar o retorno Para nós De que ação foi essa Para que a gente Crie um repositório De ações E isso possa ficar Como legado para a rede Para os colegas Que enfim Não estiverem participando Mas que vão se beneficiar Também do trabalho de vocês Então é isso Em resumo Assim Não é nada muito Assim Não vai ser aquele Projeto clássico Que a gente tem Algumas pós-graduações De educação Por exemplo Você tem que Colocar referências E colocar lá Seguindo o Vigote Que papapá Não é assim A gente quer Mãos da massa O que é que eu vou fazer Pela escola em que eu trabalho Pela regional Em que eu estou inserido Ou pela... Senhor Jonas Pode ser também O uso de alguns recursos Tipo o geogênero Geogênero Outros recursos matemáticos Voltados para aquela dificuldade Do aluno Estudir funções Usando geogênero E usando materiais estruturados Foco na aprendizagem A matriz de conhecimento De saberes Isso é algo voltado Com isso também Sim Ou um curso de nivelamento Usando materiais estruturados Ou coisa do tipo Sim Aí aquela história Que a gente sempre Conversamos muito Sobre isso Muitas vezes aqui Em outros locais É que a gente Não fica fascinado Pelo instrumento em si Sem esquecer Aqui é esse instrumento Destinado Então vou pegar o compasso Ou geogênero E vou promover Uma sequência didática De retomada Da agilidade elementar Conduzindo o ensino médio Então tem um foco pedagógico Nisso Tem uma razão A escolha Não é apenas Pela confecção Daquele instrumento Mas é que eu quero Realmente Dirimir as dificuldades Dos alunos Reconectá-los Com os temas Do ensino médio Tem algum trabalho A ser feito Que vai Que vai além Da formação pessoal Vai além Do uso Daquela ferramenta É algo Que sirva A escola Que sirva A grupos de alunos Se não for aluno Se alguém Que não está lidando Com o aluno Diretamente Que sirva Meus pares Que eu possa Construir um modelo Aqui de formação Matemática Útil Para os meus Coordenadores Supervisores Para os meus Colegas Professores É isso Tem que ter um produto A gente quer Que se delimite Eu vou produzir isso Mas eu vou produzir isso Com vistas A esse resultado Essa coisa Que a gente Chama de mudança Que eu estava estudando Um pouquinho Você tem os insumos As atividades Os produtos E os resultados Então eu vou usar isso Desta forma Para gerar Tal coisa E ter esse resultado É isso Não tem nada Muito sofisticado não E aí sejam objetivos E foquem bem Na ação Se puder integrar Aos projetos Que estão aí na praça E dizer Ah eu quero entrar Mestre do foco Quero entrar Quero trabalhar Junto ao pai Com algo assim Ótimo É bom também Mas não Como a professora Nélice pontuou Não é assim Restritivo Não tem que ser Nesses projetos Mas se for É muito bom Porque é mais um aliado Nosso aqui Nesse grande esforço coletivo Muito obrigado Muito obrigada professor Obrigado professores A gente tem Nesse anexo 4 23 tópicos Que vocês devem preencher Certo? Como o professor disse Não escrevam demais Não sejam prolixos De ficar falando muita coisa Mas mais objetivos Pontuem lá Os seus pontos positivos Pontuem a sua vontade De trabalhar na escola E aquilo Que você acha Que seja Possível de realizar Não adianta colocar Vou treinar os meninos Para ir morar em Marte Não adianta Né? A gente pode ver As necessidades básicas Dos meninos Que a gente tem meninos agora Gente Com o perdão da expressão É lastimável Né? É O nível De aprendizagem Dos meninos É Depois do 2020 Né? Então A gente tem aí Uma situação Complexa Então Nesse momento A gente tem N dificuldades Tanto que a gente Tem aí O contínuo Né? Da aprendizagem É Que a gente vai ter 2021 2022 Para recuperar O 2020 E a gente Está trabalhando Com isso De como A gente vai poder Recuperar Aquilo que não Não Se transformou Em aprendizagem Efetiva Em 2020 É Transformar isso Em conteúdo Para 2021 E 2022 Então a gente tem Uma gama enorme De carências E de E de Dificuldades Que esses meninos Estão trazendo A gente pode Não precisa pegar Ah, vou trabalhar Em 10 escolas E vou trabalhar Todas as turmas De 10 escolas Não, mas se você conseguir Em uma escola Trabalhar Os terceiros anos Do ensino médio Ou trabalhar Os primeiros anos Do ensino médio Que são as turmas Que estão vindo Para nós Com mais dificuldade Você pode Lançar a mão Dessas dificuldades Que esses meninos Estão tendo E produzir Algum programa Alguma forma De resgatar Os conteúdos Que não foram Construídos De maneira efetiva E fazer Então Não vão viajar Na maionese Não Vão pensar Em coisas Que sejam Realizáveis E colocar lá Uma quantidade De turmas Uma quantidade De alunos Que seja possível E que você Possa colocar Em prática Porque Não é O volume De coisas Que você vai fazer Mas a efetividade Daquilo que você vai fazer É plausível É realizável Dá certo De fazer Porque É como Diz o professor É um trabalho De formiguinha A gente vai A gente não Não vai fazer Um projeto Monumental Que vai resolver Todo o problema Da escola Tudo Mas cada projeto Que a gente fizer E a gente tiver Condições de dar continuidade E ir recuperando Duas Três Turmas Da sua escola Já é Um efeito Muito positivo Tá Então Pensem bem Antes de preencher Esse documento Pensem com carinho Em tudo Que vocês Presenciam Na escola E aquilo Que vocês Podem fazer Pela escola Pelas crianças De que forma Você pode fazer Não um projeto Que você comece No primeiro mês E não tenha gás Para continuar O ano todo Mas alguma coisa Que efetivamente Pode ser Realizada E que através Do mestrado A gente possa Trazer subsídios Para te ajudar A realizar Essa sua vontade Esse seu sonho Esse seu projeto Para modificar Um pouco Essa cara Da educação Em 2021 Tá bom? Professor Se o senhor quer Falar mais alguma coisa Fabinho Odécio Eu gostaria Só agradecer Realmente Muitíssimo Sua exposição Agora foi perfeita Assim como a do Fábio Odécio Sobre as finalidades Do prof. Mais Me dá a impressão Que vocês conhecem Muito mais do que eu A proposta Então Foi perfeita Na minha exposição Muito obrigado Por ter situado No contexto Preciso Dessa iniciativa Que é uma iniciativa Aberta Não é uma iniciativa Excludente Não é Um edital Para, digamos Circunscrever Apenas um grupo A gente teve Limitações Que eu já tentei Explicar Várias vezes A várias pessoas Limitações impostas Pelos contornos Institucionais Dos convênios Que tivemos Que firmar Mas não partem Da intenção De ter um Um feudo Digamos De candidatos A ideia é que Realmente a gente A partir dessa ação Comece Pelo contrário A expandir Esse processo De formação Continuada A aproximar A universidade Mais e mais A escola Com proposta Realmente Boa noite Boa noite Boa noite Gente, eu queria Fazer um pedido Vocês que estiveram Presentes Na nossa reunião Que ouviram O esclarecimento Do professor Aquilo que a gente Falou Eu queria fazer um pedido Assim Pessoal Que a gente Pudesse Pela educação Do Ceará Pela continuidade Desse programa Que a gente Pudesse Divulgar Com os nossos Colegas Todo esse projeto Toda essa possibilidade Que a gente Pudesse levar Para os colegas Na sala de aula O quanto isso Pode trazer De benefício Para a educação Do Ceará O quanto a gente Pode aprender Com isso Além De aumentar O nosso salário Trazer para nós Uma outra cabeça Uma outra perspectiva Uma outra Noção de mundo Uma outra Força Dentro da escola Para possibilitar Que a educação Melhore Que a gente Está vendo Às vezes Os meninos Da gente No fundo do poço Então De que maneira A gente pode Buscar o aperfeiçoamento Para ver Se com mais subsídios A gente consegue Modificar essa realidade Então eu conto Com Os nossos Colegas Do GPMAC Para fazer Essa divulgação E trazer Mais inscrições Até agora Nós temos 30 inscrições 30 e poucas inscrições São 192 vagas Se a gente Não preenche 191 vagas 192 vagas A gente Corre o risco De não ter mais Essa oferta O que seria Um prejuízo enorme Para todos Os professores Do estado Ceará Quero agradecer Essa noite Certo Agradecer a todos Dizer que dia 3 A gente vem firme E forte Com um monte De novidade E que vocês Continuem nos Prestigiando Quero agradecer O professor Que é sempre Muito ocupado E sempre tem Muito boa vontade Com a gente Tá bom Gente muito obrigado Boa noite Se cuidem Use máscara E cunha das pessoas Que vocês amam Tá bom Beijão Tchau pessoal Boa noite Tchau 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 Professor Eu falei com a professora Viu Ah muito bom Professora Obrigado Ela é gente Muito boa Já convidei O Fábio e o Odécio Já deu certo Convidei a Italândia Keila e Gleilson Não podem Mas Estamos ajudando ela Eu agradeço Em nome da Da iniciativa Que estão tendo Talvez É